Felipe, está aqui acompanhado do médico Aldo Guida, do preparador físico Carlos Pacheco. Felipe, o Palmeiras com duas alterações, por que você optou pelas mudanças nesse jogo? Nós optamos principalmente porque nós precisamos de uma vitória. O Darcy é um meia ponta de lança e chega muito mais à área que o Alex. E o Ozezio é um jogador de frente, com muito posicionamento dentro da área, que no jogo, no parque-entragem, causou mais dificuldades, bem mais dificuldades, a dupla de zaga do Santos. Por isso, nós colocamos esses dois atletas sem descaracterizar a função de marcação no meio, sem abrir muito o meio. E o Santos, Tomás, está esperando esse começo de jogo, Bassan? Vamos saber do técnico Emerson Leão que está falando aqui. Pelo adversário, nós não mudamos a nossa maneira de jogar, nós treinamos dessa maneira. Estamos equacionando o time desta maneira. Se o Felipe mudou, é porque ele sente mais confiança nos atletas que ele escalou. Cada um escala aquilo que tem, por isso é seu treinador. Feliz ele, que tem uma quantidade quase que infinita de jogadores para o banco de alto nível. Você vê que um banco com o Alex, com o Almir, com o Ariuso, com o Pedrinho, e aí vai para fora. Quer dizer, é um banco de peso. Mas nós temos a juventude do outro lado do nosso banco, temos entusiasmo, temos o futebol conjunto, esperamos. Esse técnico é Emerson Leão. Emerson Leão falando com o Bassan. São jogadores experientes, um jogo decisivo para um árbitro também experiente, que vai autorizar o início do jogo nesse instante, o Antônio Pereira da Silva. Bem escalado, o Antônio Pereira da Silva para o jogo, que vai começar nesse momento José Roberto Wright. É um bom árbitro, um árbitro da FIFA, um árbitro experiente. Vai ser um jogo difícil porque as duas equipes ficaram fora da final do Paulistão. Então vão querer chegar e isso complica o árbitro. A bola está rolando na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras lutando por uma vaga na decisão da Copa do Brasil de 1998. 18 dias para o início da Copa do Mundo. O futebol brasileiro agitadíssimo. A expectativa é enorme. E por aqui os jogadores também brigando por um título importante que define um brasileiro na Libertadores do ano que vem. Vamos para o jogo. Palmeiras vai saindo para o ataque com o Paulo Nunes. 0 a 0, comecinho de jogo. Estádio da Vila. Esse 0 a 0 é do Santos. Santos começa então classificado. Apenas uma possibilidade do jogo ir para a decisão por pênaltis. Um empate pelo placar de 1 a 1. 0 a 0 da Santos, 1 a 1 da pênalti. Outro resultado, outro placar. Um resultado de empate. O Palmeiras se classifica porque o jogo foi 1 a 1 no Parque Antártico. Então se for 2 a 2, 3 a 3, vale o critério de gols marcados fora de casa. Lá vai o Santos com o Baiano. Bola na direita, Anderson recebe, devolve com o Baiano. Passa pelo Jorginho, chega no Miller. A devolução do Jorginho para o Miller. Não foi à frente do Miller, foi nas costas dele. Miller buscou, dominou e parte para cima. Dutra passou. Quando ele jogou no meio, o Galeano fez o corte. A briga do Rogério com o Galeano pela bola. A sobra fica com o Santos, domina a Helder. Na esquerda, Dutra. Prepara o cruzamento para a área. Vem a bola, Veloso deixou passar. Não tinha ninguém do Santos para chegar. Na esquerda da defesa do Palmeiras. Júnior sai com ela. Aguinaldo. O Viola já chegou apertando. O Aguinaldo dá duro nele. O Viola vai para o chão. E o juiz vai para o lugar onde o Viola caiu para marcar uma falta do Aguinaldo. O substituto do Kleber acabou marcando o Bobeira e depois fez a falta, Zé Roberto Wright. A falta clara, inclusive, ele havia levado vantagem. Eu não entendi o porquê que o Viola está reclamando a marcação do Pereira. Aí o Viola indo para a área. Viola que foi artilheiro do Palmeiras na temporada do ano passado. Veja que ironia. Ele fez 31 gols pelo Palmeiras no ano passado. Não aproveitado pelo Luiz Felipe neste ano de 98. Está mostrando seu futebol no Santos. Aí a preocupação do Galeano com o Miller. O Anderson colocado para a cobrança de falta. É o primeiro momento de perigo contra o gol do Palmeiras. Vai o Veloso para o centro do gol. Bola de pé direito para a área cabeçada. Gol de Viola do Santos. O artilheiro do Palmeiras na temporada 97 mostra que continua com o faro de gol. Com presença na área. Sobe e testa firme o cruzamento de Anderson. Reveja. Manda para o fundo do gol de Veloso. Inapelável. Indefensável para o Veloso. Bobeira da zaga do Palmeiras. Com três minutos e meio, Casagrande. Na frente o Santos. É cedo para falar alguma coisa definitiva. Mas é aquilo que o Santos tem vários jogadores que atacam. Uma falha incrível porque o Viola, o centro avante, salta bem de cabeça a cabeceia. Bem pulou sozinho, sem marcação, sem nada. Isso é falha da marcação. Falha geral da defesa do Palmeiras. O Santos marca o gol de número 23 na Copa do Brasil. O quinto de Viola. Agora é vez do Palmeiras atacar. Com bola cruzada também. Vai o Arce para a batida. É outro que bate muito bem na bola. Saiu. E cabeceou. E socou o goleiro Zete. Sobra de bola do Santos. Caico briga por ela. Vai usando habilidade. Limpou bem dois adversários. A abertura para o Anderson. O Jorginho pede dentro da área. O Anderson resolve arriscar para o gol. E Veloso pega. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Cardi. O único com o Itaú de vantagens. O jogo está só no seu começo. E a temperatura está lá na casa dos 50 graus na Vila Belmiro. A torcida do Santos empolgadíssima do Palmeiras certamente dobrando a preocupação depois desse gol que sai com menos de 5 minutos. Veja aí com a microcâmera colocada atrás do gol de Veloso. Como ele subiu sozinho, testou firme. Aí não dá para o Veloso nem sair do chão. E logo depois do gol, o Viola fez sinal de que beijava o símbolo do Santos. Já que no primeiro jogo, lá em São Paulo, o Viola vestiu a camisa do Palmeiras ao final e provocou uma certa polêmica. Já que o passe dele é do Palmeiras ainda. Ele está por empréstimo no Santos. É porque o Cléber, o técnico Luiz Felipe Scolari e Viola tiveram um desentendimento no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogador saiu da concentração. A saída dos jogadores estava proibida pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Houve, portanto, esse desentendimento. Uma crise. O jogador foi afastado. E teria sido o Viola uma das razões de um descontentamento de outros jogadores com o técnico Luiz Felipe Scolari. Todos queriam o Viola, praticamente todos queriam o Viola no grupo do Palmeiras. Mas Luiz Felipe foi intransigente, afastou o jogador. Isso teria causado problemas de relacionamento do técnico com os jogadores. E o personagem dessa história contada pelo Tomé, o Viola, acabou entrando duro no Rogério. E ele sentiu mais dor do que o Rogério. Agora o Palmeiras tem uma falta. Arce bateu. Bola fica dentro da área. A defesa do Santos consegue tirar. O Palmeiras vai se manter no campo de ataque. Vai para o arremesso lateral. O time do Palmeiras, Júnior, movimentou com o Oseias. Mandou uma bicicleta para dentro da área. Olha o rebote. A sobra de bola é ainda do Palmeiras com o Aguinaldo. Paulo Nunes jogou para o alto. Subiu o Baiano, tirou o Caico, pega o rebote. Fez uma graça ali na frente do Zinho. Vai apanhar a sobra Arce. O Palmeiras começa de novo com o Júnior. E o juiz marcou um empurrão em cima do Caico na hora que ele tentou o chapéu para cima do Zinho. Então a bola fica parada na intermediária do Santos. Argel bate. Lançamento era para o Miller. Quando ele dominou, o Júnior já chegou de ladrão. O Santos vai buscar de novo o ataque. Ficou no chão o Miller. Queria uma falta do Júnior. O Antônio Pereira da Silva olhou e mandou o Miller levantar. Aí o lançamento de Júnior. Tirou de cabeça a Helder. A bola fica só pelo alto. Agora o Júnior põe no chão, mas imediatamente já dá outro balão. Tentando ligar com o Paulo Nunes. Ele e o Dutra na briga. Zinho. Chega o Sandro antes do Paulo Nunes. Só põe a bola no chão e jogar. É o que faz agora o Rogério. Dava muito jogo pelo alto. Darcy. Toque de primeira para o Galeano. Chega bem, roubando o Viola. Aí Caico. Jogou a bola em cima de Miller. Ele está sozinho contra a marcação do Palmeiras. Por isso não se vira e vai para o ataque. Prefere começar o jogo com tranquilidade. Agora o passe foi totalmente equivocado do Miller. Como o time está na frente, a torcida aplaude. E o Miller tem crédito. Nesta segunda, estreia Torre de Babel. A nova novela das oito. Palmeiras perde por um a zero. Se fizer um gol, empatar o jogo e o jogo terminar um a um é pênalti. Então agora o Palmeiras, para evitar o pênalti, precisa fazer dois. Que aí o empate passa a ser favorável ao time do Parque Antártica. O Santos tem esse resultado para se classificar. E a ironia, né? Tinha dois resultados. O zero a zero e a vitória. Agora está ganhando o jogo, mas se leva um gol, a decisão já vai para os pênaltis. Aí chega roubando na boa o Hélder. Tomou, vem para o campo de ataque. O Bandeira deu um impedimento do Miller. O Bandeira, Arnaldo Menezes Pinto, da Bahia. A torcida do Santos protestou. E o Zé Roberto Wright se assustou aqui na hora que o Bandeira levantou. A sensação que eu tive daqui é de que o jogador estava pelo menos um meio metro atrás. Agora vamos aguardar a tomada de câmara para poder falar com precisão. Para mim, em princípio, não havia impedimento. É, por esse ângulo aqui, não é um ângulo dos mais favoráveis, mas parece ter um jogador do Palmeiras aqui no meio. Dando condição, exatamente. A sensação que eu tive. Saída de bola do time do Palmeiras com o Aguinaldo. Lançamento é bom para o Paulo Nunes. Ele vai chegar, está nas costas do Sandro. Cruzamento para a área. O Zéias! Gol! O Zéias do Palmeiras! É artilheiro! Entra e confere! Faz a torcida verde explodir em alegria na Vila Belmiro! Cruzamento bonito do Paulo Nunes! Um tapa na bola e o Zéias chegou sozinho na cara do Zéias! Se falhou a defesa do Palmeiras no gol do Viola, não foi mais eficiente a do Santos neste gol de Zéias, Casagrande! É verdade! O Palmeiras, depois daquele susto no início do jogo, conseguiu equilibrar. Equilibrou a partida e agora, com essa jogada em contra-ataque, pegou também a defesa do Santos prevenida. E a mesma falha que teve na defesa do Palmeiras no gol do Santos, a defesa do Santos também falhou nesse gol do Zéias. Passamos de 10 minutos! Tudo igual na Vila Belmiro, 1x1! O mesmo placar do jogo do Parque Antártica! A decisão está indo para as penalidades máximas! Claro que falta muito tempo! Nós estamos com 10 minutos e meio! Tem praticamente o jogo inteiro ainda! Mas começa a mil por hora o clássico Santos e Palmeiras! Foi o terceiro gol do Zéias na décima participação dele nesta Copa do Brasil! Fez 18 o ataque do Palmeiras na competição! Esse é o décimo jogo do Palmeiras, o nono jogo do Santos! 1x1 no placar da Vila! Aí o Santos vai tentando chegar de novo com o Jorginho! A bola tomou um efeito, vai para a linha de fundo e apenas o tiro de meta! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Brama Guaraná! Eles lá! Nós aqui! Vai o Veloso para a batida do tiro de meta! Palmeiras levou um susto com 3 minutos de jogo, o gol do Viola! Mas aos 10, com esse que está com a bola aí, o Zéias conseguiu um empate! Tudo igual! Vem Darcy! Boa bola do Darcy! Botou no fundo, fez o cruzamento! Chegou o Paulo Nunes, Zete! Os dois times têm muitos jogadores que atuaram pelos dois lados! O Zete, no time do Santos, era do Palmeiras! O Jorginho jogou no Palmeiras! O Miller e o Viola também! Do outro lado, o Veloso passou uma temporada no Santos! O Darcy jogou no Santos! E o Zéias que vem chegando com perigo! Dá trabalho para o Zete! E ainda o Almir que está no banco de reservas! Quer dizer, são jogadores que conhecem os dois lados! Isso sem falar no Leão, técnico do Santos, que foi por mais de 10 anos titular absoluto do gol palmeirense! Aí Viola recebendo a bola pelo time do Santos! Trabalha com o Hélder! Baiano! Na direita, o Anderson colocado, tem espaço para dominar e jogar! Chega o Jorginho, capitão do time Santista, outra vez com o Anderson! Ele inverte bem a jogada, lá na esquerda o Dutra! Domina! Olha para a área! Capricha no cruzamento! O Viola ficou reclamando que o Roque Júnior o segurava quando a bola viajava! E já é a terceira vez que o Roque Júnior faz isso fora da jogada! A bola vem em cruzamento e ele puxa ou empurra! Agora a casa grande! O jogo começou, o Santos fez 1x0! A torcida estava empolgadíssima! Foi um balde de água fria na torcida do Santos! Que agora está começando a se recuperar para apoiar o time outra vez! Depois do gol de empate do Palmeiras! É verdade! O Palmeiras agora está bem melhor do que o Santos e bem melhor do que quando começou! Inclusive eu dou até razão para o Luiz Felipe nesse momento! Porque está 1x1! Já é um resultado que interessa! Pode ir para os pênaltis! E qualquer empate a partir de agora classifica o Palmeiras! Então com três marcadores no meio campo! Ele está fechado! Quer dizer, pela condição do jogo ele acertou na escalação! Agora quando eu falo em falha! Não é que o jogador falhe! Eu acho o seguinte! O centro-avante é uma posição para fazer gols! Quando ele faz gols sozinho sempre tem alguma falha da defesa! Esse jogador não pode estar sozinho! O Santos vai para o campo de ataque com o Dutra! Joga a bola na esquerda! O Miller domina, gira! Toca bonito na bola contra a marcação dura do Roque! Outra vez com o Dutra! Ele busca o cruzamento! Veloso! E o regulamento da Copa do Brasil muda constantemente vantagens e desvantagens! Com esse jogo 1x1 agora, o Santos, para levar a classificação sem depender dos pênaltis, precisa ganhar! Porque a partir de agora, se o Santos fizer um gol e o Palmeiras for buscar, a vantagem do empate passa a ser do Palmeiras! Agora está igual! É pênalti! Mas se o Santos fizer mais um gol, o Palmeiras passa a depender só de um empate, porque faria dois gols na casa do adversário! Uma falta marcada contra a defesa do Santos, falta do Sandro em cima do Ozeias! O Antônio Pereira da Silva marca a falta, indica a posição correta para a cobrança, a movimentação lá na área do Santos, o Paulo Nunes por ali, o Argel atento na marcação do Paulo Nunes, chega o Zinho com o Baiano perto dele, vem o Arce para a batida! Hesita o Arce, ele reclama que o Jorginho está muito perto da bola, o Jorginho não está mesmo na distância regulamentar, Sandro tira! A volta de bola é do Palmeiras com o Rogério, um tapa nela até o Arce! Boa bola para o Paulo Nunes, que saiu da área, se mexeu, ficou com espaço para jogar! Outra vez o Arce! Aí o Darcy, chegou na marcação o Sandro, grande bola do Darcy! Arce vem em ótima condição, olha o perigo, se estica todo para desviar! O volante é o der do Santos! Uma bela jogada lá pela direita do ataque do Palmeiras, é muito perigoso o Arce! Ele que vai para a cobrança de escanteio! Torcida do Santos vai e tenta dar uma desestabilizada no ataque do Palmeiras, a movimentação é grande, o empurra, empurra, acontece direto dentro da área, vem a batida do Arce! Tira o Baiano! É apenas um arremesso! Nesta segunda, estreia a Torre de Babel, a nova novela das oito! O arremesso lateral é do Palmeiras lá na direita, o Arce ficou esperando uma bola que não chegou, então ele foi buscar a que estava lá na linha de fundo! Olha o Rock Junior onde está, olha de centroavante! Enorme, marcado pelo baixinho o Baiano! O Baiano tem 1,74! O jogo está parado! O Rock Junior, zagueiro do Palmeiras, é absolutamente mais alto do que o... O zagueiro do Santos tem 1,86m! Aí o Júnior! Zinho domina! Passou pelo Viola, o Viola deixou o pé, a falta foi marcada! E a preocupação do técnico Luiz Felipe, ele transmitiu esse recado ao goleiro Veloso, é para que fique sempre um zagueiro na sobra, no caso o Aguinaldo, ele quer 2 contra 2, atacantes do Santos e o Aguinaldo na sobra! Tem mais uma falta aí do Darcy, o Zinho foi derrubado pelo Viola, agora o Darcy vai para o chão, o time do Santos vai parando o Palmeiras, o Paulo Nunes quer rapidez por parte do Zinho, gritou lá, o Zinho, mais rápido! Fala com o Arce, está aí o Paulo Nunes, de novo o Arce, o Darcy está perto, ele joga no meio, o Zinho, o Jorginho está na marcação, o Zinho ajeitou bem, para o Darcy! A bola sobra com o Júnior, depois do toque do Jorginho, vai o Júnior, leva para o fundo, bom drible em cima do Baiano, o cruzamento vem pelo chão! Estava bem colocado o Helder na cobertura e a bola já tinha saído! Hoje, vários times, várias seleções que vão para a Copa se movimentaram em amistosos, você está revendo aí o lance do Júnior? O juiz deu o tiro de meta! São vários amistosos, alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto! O Montpellier, time da França, venceu o Marrocos, segundo adversário do Brasil, 3 a 1! Irlanda e México empataram 0 a 0! A Inglaterra empatou com a Arábia Saudita de Carlos Alberto Parreira, na Inglaterra, 0 a 0! E o Irã bateu o Inter de Milão, 4 a 1! O jogo da Inglaterra com a Arábia foi em Wembley, 0 a 0 com a Arábia Saudita! Ou a Inglaterra cochilou no jogo, ou a Arábia Saudita vem que vem para a Copa do Mundo! O Santos está no campo de ataque, tem um arremesso lateral, o Dutra! E a torcida que jogou um óculos em cima do Paulo Nunes! A torcida fica abrindo o olho do Paulo Nunes, não é muito lucro não, o Paulo Nunes está esperto no jogo, se enxergar melhor ainda pode complicar a vida da torcida do Santos! O estádio de Wembley, que vai ser remodelado, teve hoje o último jogo nessa fase atual! E um jogo que não foi nada bom para o time inglês, 0 a 0 com a Arábia Saudita! Aí a jogada do Júnior para cima do Jorginho! Vem o Baiano! Cruzamento vai pelo chão, meio desajeitado, o Rock Júnior faz o corte, o Jorginho caiu! Ele se enrolou com o Júnior, o Viola briga, o toque foi do Aguinaldo, a bola vai para fora! O Antônio Pereira da Silva sempre muito calmo, marca só o escanteio, porque todo mundo reclamou de um monte aí nesse lance! O Jorginho reclamou de um possível pênalti aí, ó, do Júnior! Daqui a pouco o Zé Roberto Wright fala! Vem a cobrança de escanteio do Santos! A bola passa pelo Ozeias! Dá para marcar aquele pênalti lá ou é só reclamação de quem perdeu a jogada, Wright? É só reclamação, um pega, bota o braço por cima, o outro põe por baixo, puxa e empurra! Lanças iguais a eles dentro da área vão ter 500! Se fosse o Castrilho, de repente ele marcava! Vem o Santos com o Caico! Nós estamos chegando a 20 minutos! 1 a 1 no placar da Vila! Dois gols relâmpagos! O do Santos aos 3! Aos 10 o Palmeiras empatou! Viola e Ozeias, os artilheiros do jogo! A bola chega no Anderson, ele de primeira joga para dentro da área! Teve tranquilidade o Aguinaldo, aí o Zinho tira! Baiano reaproveita! A bola ia caindo para o Jorginho, passou por ele, mas ainda voltou! De Jorginho para o Miller, dentro da área! Ameaça o chute, ouve o desvio, passa pelo Viola, vai para fora e escanteio! Copa 98, a Globo é mais Brasil! Linha Volkswagen 99, mais potência e segurança! Vem para a cobrança do escanteio, o Anderson! O desvio foi feito pelo Rogério! Zinho pega o rebote! O Kaique tocou a mão na bola! O Zinho ajudou o Antônio Pereira da Silva na marcação, a falta foi marcada! Vamos chegar a 21 minutos na Vila! 1 a 1, Santos e Palmeiras! Sempre repetindo, confirmando, esse placar de 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis! Grande drible do Zinho em cima do Baiano! Aí a falta! O jogador não gosta de levar um drible desse aí, para não ter sequência, o lance faz a falta! Vem Rogério! Bola para a Galeano, o Júnior já passou pela esquerda! A bola é para ele! Domina o Júnior! A marcação do Anderson está distante! O Júnior vai partindo! Agora ele leva a bola para dentro! Jogou com o Darcy, a bola subiu, ele demorou, o Santos conseguiu se recuperar! Aí o Caico ligando o Miller! Ele domina, dá as costas para o Aguinaldo! A intenção foi ótima! A força do passe pequena! Mas aí o Rock Júnior também não teve muita tranquilidade e devolveu a bola para o Santos num arremesso lateral! Caico! O Anderson passa pela direita, um pouco mais atrás o Baiano! Mais atrás ainda o Helder! Miller, o Miller deslocou agora o aço! Essa é uma jogada, Zé Roberto Wright, que o juiz tem que ficar muito atento! O Miller sofre muitas faltas nesse tipo de lance, mas faz outros tantos números de faltas! Exatamente, ele entrou com o braço direito empurrando, desequilibrando e o zagueiro do Palmeiras puxou a sua camisa! Mas a infração inicial foi do Miller! O Santos mais faltoso no jogo fez 11 faltas, o Palmeiras 6! Outra vez a bola no Miller, agora ele reclamou falta, o juiz considerou que o ar se saiu limpo no lance! E o Palmeiras vem bem, Rogério, Zinho! Passa o Galeano, recebe, adiantou demais a bola! Aí ele se esforçou, tentou o desvio, bateu na bola, se lamenta o Galeano! Ele que não jogou o primeiro jogo lá em São Paulo contra o Santos, suspenso! E o Hélder trabalha com o Viola! Chegou por trás fazendo falta, Aguinaldo! Viola não gostou não, levantou e deu uma encarada no Aguinaldo! Aí o Antônio Pereira da Silva chama o Aguinaldo, que pegou por trás e deu a dura só no Aguinaldo! O Zinho queria uma bronca também no Viola! O Santos tem pressa, domina o Jorginho, arrisca de longe, Veloso! Pegou, largou, domina o Viola, passa pelo Viola! Chegou o Aguinaldo, o Santos insiste! O cruzamento do Caico em cima do Galeano, a bola vai pra fora, é escanteio apenas, o Santos reclama de um possível pênalti! Em cima do Viola, Zé Roberto Wright, esse lance, depois do cruzamento do Miller! É, naquela bola, ele entra, entra todo mundo na jogada, entram os dois equilibrados, não houve nada! Agora aqui, o Pereira foi na onda, marcou a mão, o jogador estava de costas, não teve a intenção de tocar! Foi assim que saiu o primeiro gol do Santos, a cobrança de falta do Anderson! Agora o Ozeias tirou bem, o rebote é de Miller! Jogou dentro da área pro Caico, chutou em cima do companheiro, em cima do Argel! E aí na volta fez falta, o Palmeiras tem pressa, aí o Ozeias! Inverteu bem o jogo, recebe o Paulo Nunes aqui na esquerda, o Baiano chega na marcação, o Paulo Nunes faz a sua jogada característica, o seu drible característico! Aí ele acabou tropeçando na entrada do Baiano, queria a falta, o Juiz da Sol arremesso! Baiano tendo essa oportunidade mais uma vez de ser titular do time do Santos, tem 19 anos apenas! A chegada do Hélder, o desvio é mais um arremesso pro Palmeiras! Aí o Júnior na movimentação pro Zinho! Tá buscando espaço pra cruzar, conseguiu, mas a bola é do Zete, parecia do Zete! Aí demorou pra sair do chão, quando foi, teve que dar um tapa na bola, foi um meio tapa só! Deu susto na torcida! E bola fica com o Palmeiras, Darcy, Ozeias, protegeu, Darcy passou! Chegou travando na bola, o Hélder jogada normal, segue o lance, segue o jogo! Vem o Hélder! Nem pro Viola, nem pro Miller, pro Roque Júnior! Bem no meio do campo, o Rogério para, raciocina, tem calma, trabalha com o Galeano! A tentativa é de novo com o Ozeias, o Anderson se esforça pra cortar! Argel, Caico, aí o Baiano dominando outra vez com o Argel! Clareia o jogo lá na esquerda para o Dutra! Vai pro campo de ataque! Miller ficou na proteção, se antecipa muito bem o Roque Júnior! Ozeias, chegaram dois rasgando em cima do Ozeias! Copa 98, o A Globo é mais Brasil! Cerveja Kaiser, comece a torcer! Abra uma grande cerveja! Cartão amarelo pro Sandro! Depois da falta em cima do Ozeias! Uma falta quase no meio do campo! Isso é que é se afoito, né, Zé Roberto Wright? É, e desnecessário uma falta por trás! Eu chamo isso de uma falta covarde! Porque o jogador está desprevenido! Ele levou o cartão! E esse jogador, esse jogo tá perigoso pro Antônio Pereira! Porque tá se processando muito no meio, isso complica pro árbitro! E essa alternância é resultado! Se o Pereira não tomar o jogo na mão agora, a tendência é o jogo ser um jogo violento! A torcida do Santos volta a se empolgar na Vila Belmiro! Vem aí o Rogério! Bola pro Ozeias, ele domina, vai girar pra cima do Sandro, bateu no Sandro a bola! Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pro Casagrande! Ele já vai pensando, parece que o Santos sentiu mais o gol do Palmeiras do que o contrário! Tá um impedimento marcado! A torcida parece que sente também e tenta incentivar o Santos! Porque o Palmeiras foi pra cima, conseguiu o empate! O Santos tá meio na dúvida, Casagrande! É, tem uma explicação pra isso! A situação do Palmeiras agora é muito melhor, né? O Palmeiras joga por dois resultados! Esse empate vai pros pênaltis! A vitória classifica o Palmeiras! E o empate a partir de 2x2 pra cima classifica o Palmeiras também! O Santos só tem que ganhar! Então é uma pressão maior, uma dificuldade maior! E a torcida sabe disso! O time do Palmeiras tá melhor agora nesse momento! Toca melhor a bola! Tanto que essa falta que o Sandro fez, é quando a equipe tá desarrumada! Porque você não precisa dar um carrinho no meio de campo com o atacante de costa pro gol! Quer dizer, ele tem... Ele acha que a coisa não tá bem posicionada, então ele vai e faz a falta! Então isso mostra a intranquilidade do time do Santos no momento! Mas não é que joga mal! Joga bem também! Só que tá intranquilo! Olha o Palmeiras chegando! Paulo Nunes vai brigar com o Argel! Conseguiu proteger! Aí na hora do drible, o Argel deu duro nele! Os dois ficaram dividindo ali a bola! Brigando com muita vontade! E acabou dando o Argel no lance! Paulo Nunes agora desistiu do combate! O Jorginho é derrubado na sequência pelo Galeano! Nesta segunda estreia a Torre de Babel! A nova novela das oito! Cabraça de falta para o time do Santos no campo de defesa! Vai pra batida o Anderson! Ele aponta, faz gestos, pede pra todo mundo ir pra dentro da área! E manda a bola lá pra lá! Só que não tinha todo mundo do Santos! Então subiu o Aguinaldo! Volta o Rogério na sobra! Jorginho pega o rebote pelo time Santista! Aí o Dutra! Passou de presente a bola pro Rogério! Aí foi tentar buscar o erro que cometeu! Acabou abrindo o espaço lá na sua! Que é a lateral esquerda do Santos! O Palmeiras desce com o Arce! Vem o cruzamento pra área! Olha o Paulo Nunes chegando! Quando tentou dominar com a esquerda! Talvez pra bater com a direita! Muito forte o toque! A bola vai pra fora! Só o tiro de meta pro Zete! Veja aí como foi o lance! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Raider! Férias para os fãs da sua namorada! O Santos em 1998! Jogou 10 jogos na Vila Belmiro! Conseguiu 7 vitórias! 2 empates! E 1 derrota! Só 1 derrota! É tudo que hoje não pode acontecer! E pior! Não pode nem um empate! Agora por 2x2! E aí uma falta marcada pelo Antônio Pereira da Silva! Luiz Felipe! Vai a loucura! Olha pro lado! Não fala nada! Mas faz uma cara de quem não gostou! Veja aí Wright! Ele foi em direção a bola! Tentou a bola! Recebeu um cartão amarelo! O Roque Junior já havia feito 3 faltas sem bola! Nada passou todo o desapercebido pelo Antônio Pereira! Nessa agora que ele foi na bola! Ele toca! E não foi nem de bico! Ele foi pro lado do pé! Ele aí pune e dá o cartão amarelo! Complicando um pouco o meu querido Antônio Pereira da Silva! O Santos é a equipe que mais fez gols de bola parada nessa Copa do Brasil até aqui! Foram 7 gols de falta e 1 gol de pênalti! Está no chão o jogador do Santos sendo atendido o Miller! Não é o Miller não! O Viola está ali do lado do Médico do Santos! Foi mais ou menos dessa posição aí que o Argel garantiu a classificação do Santos contra o Paraná em Curitiba! Quem está sentindo é o Jorginho! Você viu o número de faltas! 13 a 11! O Santos fez 7 gols de falta como disse o Bassan! 3 do Assunção! 2 do Argel! Uma delas foi essa lembrada pelo Tomé! Uma do Miller e uma do Anderson! O Marcos Assunção já está no Flamengo! Mas Argel, Miller e Anderson estão no campo! E eles é que estão ali perto da bola! O Argel está ajeitando com muito carinho! O Viola está perto! Também está perto o Sandro! Esse bate muito forte na bola é o que está ajeitando nesse momento! O Veloso sabe que de todo jeito pode vir um chumbo aí! Então ele está se cobrindo! Armando a sua barreira! Os jogadores do Santos, 3 deles vão também para a barreira! Argel e Sandro definidos! Quem parte é Sandro! Bateu! O Veloso! Foi uma bomba que o Veloso rebateu! E não sobra a falta do Argel! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Itaú Card! O único com o Itaú de vantagens! Foi uma bomba! Aí depois o Sandro... O Anderson ficou maluco com a falta marcada pelo Antônio Pereira da Silva! Ele disse que não fez nada não o Aguinaldo! Ele entrou com o ombro e usou um pouco o braço! Deslocou o Aguinaldo! A bola não estava na disputa! Olha o Aguinaldo estava fora da disputa! Teria que ser marcado como marcou o Pereira! O Santos vai tentando chegar no ataque com o Caico! Lançamento para o Miller! Ele já foi seguro pelo Arce! A torcida já estava reclamando antes do Antônio Pereira da Silva marcar! O Jorginho bateu a falta! Dutra! Ele vai para cima da marcação do Arce! Jogou no Miller no meio! Ele tenta o giro! Bateu de canhota! Bateu sem força! Cai bem o Veloso e faz a defesa! Vem o Baiano! Roque Júnior rebateu! O Roque corta de novo agora no cruzamento do Dutra! Vem o Zinho partindo para o ataque! Daqui a pouquinho tem o show do intervalo! O show do intervalo vai entrar um pouco na intimidade do Aguinaldo! O quarto zagueiro do Palmeiras! E vai falar da seleção brasileira que está treinando na França! Seleção brasileira que vive uma expectativa aí pela recuperação do Romário! Ele não treinou ontem! Está na base do tratamento com dores musculares! E não é só a seleção brasileira que tem problema com um dos seus principais atacantes! O atacante Del Piero foi convocado pelo técnico Cesare Maldini da Itália para a Copa do Mundo! Ele estava na dúvida! Ele tinha chamado só 21! Mas o Del Piero está machucado e deve ficar ainda um tempo em recuperação! Mas é um craque de bola! O Maldini aposta na recuperação do Del Piero! E entre esses 22 da Itália foi o Baggio também! Que é um jogador que está louco para uma revanche! É a jogada com o time do Palmeiras do Santos Corti! O time da Itália tem tradição em recuperar jogadores! Lembra-se que o Baresi operou o joelho durante a Copa dos Estados Unidos! Ficou lá, se recuperou e jogou a final! Perdeu um pênalti, é verdade! Mas jogou e jogou bem! Agora em relação ao Baggio, o Baggio fez 22 gols no Campeonato Italiano jogando pelo Bolonha! E eu acredito, é um grande jogador! Eu conheço muito bem o Baggio desde quando ele começou na Fiorentina! É um jogador que está louco para uma revanche! Daquilo que aconteceu em 94, perdeu o pênalti! É um jogador que realmente pode desequilibrar para a Copa do Mundo! São os detalhes da Copa do Mundo! Que está chegando! Dia 10 de junho tem Brasil e Escócia! No intervalo a gente vai falar lá de Lezigny, na França! Fique ligado! Todo torcedor brasileiro esperando a estreia do Brasil! O caminho para o pentacampeonato! Está impedido o Ozeias, o bandeira marcou, o juiz confirmou! Copa 98! O A Globo é mais Brasil! Brama Guaraná! Eles lá! Nós aqui! Nós aqui! Vai atacando o time do Santos com o Anderson! Recebe o Caico, toque de primeira de novo para o Anderson! Quis devolver para o Caico! Quem chegava era o Galeano! Agora a arrancada é do Paulo Nunes! O time do Palmeiras vai para o ataque! Paulo Nunes jogou na frente! O Argel disparou atrás dele! Conseguiu bater na bola! Se esforça para evitar o escanteio! Manda para a lateral! E cada vez mais vai ganhando a simpatia da galera do Santos! O zagueiro Argel! Ele que já foi campeão da Copa do Brasil! Quando jogava pelo Internacional em 92! Ele e o Caico desse time do Santos! Qualquer coisa que ele faz, como agora esse balão aí, a torcida gosta! Já do Dutra, a torcida fica sempre com o pé atrás! E jogar aqui na Vila Belmiro para o Santos é sempre perigoso! Porque quando o time está bem, a torcida apoia! Quando o time cai no jogo, como acontece agora, começa a pressão! O técnico Leão já ouve aqui no banco os gritos dos torcedores que estão perto, pedindo mudanças no time! Como é que está a essa altura do jogo, Casagrande? 36 minutos, o Santos reequilibrou? Ou ainda está nervoso, está tenso? Não, o jogo está equilibrado! Só que o Palmeiras é mais perigoso que o Santos! Parece que está mais a sentar fechado no meio campo! O Santos está muito nervoso para sair com a bola! Eu acho que esse empate, o único resultado de vitória que interessa para o Santos, está deixando a equipe nervosa! Então está dando muito chutão e o Palmeiras está recuperando essa bola! Essa segunda bola está saindo do Palmeiras e está trabalhando melhor! Nesse momento, esses três jogadores no meio, que é o Rogério, o Galeano e o Darcy, estão controlando o meio campo! Eu estou dando razão ao Luiz Felipe, a escalação que ele fez! Realmente, você vê que comentar é uma coisa e treinar a equipe durante a semana é outra! Ele acabou acertando então, tirando o Alex e botando o Darcy pelo desenho que está o jogo nesse instante! Tem uma falta perigosa ao time do Palmeiras, foi uma falta do Anderson! No Júnior, o Arce já vem para a batida! Daí dá até para o Arce, o paraguaio que vai para a Copa do Mundo arriscar direto! Ele bate e é para o gol! No meio do caminho tinha o Ozeias! Volta a bola do Darcy! O toque foi até o Zinho! O Arce já passou lá para a direita e recebeu! Boa abertura na ponta! Quem está de ponta direita é o Roque Júnior! Vem o cruzamento, estica o pé esquerdo o Dutra e consegue o corte! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Linha Volkswagen 99! Mais potência e segurança! O zagueiro Aguinaldo do Palmeiras está na área do Santos, marcado pelo Anderson! O Galeano que sobe bem de cabeça fica ali quase na marca do pênalti! A bola acabou não saindo para escanteio! Foi arremesso! Aí o Paulo Nunes! Vai tentando se livrar da marcação do Baiano! Chega também o Hélder na jogada! O último a tocar foi o Hélder! O arremesso é palmeirense! Paulo Nunes já vem para dentro da área! Vai o Arce! Para a movimentação! Boa bola para o Ozeias! Aí ele subiu! Acabou não tocando para ninguém! O Viola deu uma bicicleta ali que saiu! Meio torta! O Júnior vai pegar o rebote! Fica tranquilo! Essa é a segunda bola que o Casagrande diz! Todo o rebote acaba sendo do time do Palmeiras! E aí começa outra vez a jogada! Boa visão do Zinho! Que observou sozinho lá na direita o Arce! Roque Júnior continua! Gostou ali da ponta direita o zagueiro! Arce! Pouco mais atrás o Darcy! É para ele a bola! A marcação do Santos vai diminuindo! O espaço vai chegando! Aí quando sai o cruzamento! Sai um chute todo torto do Ozeias! Fica só o tiro de meta para o goleiro Zete! Nesta segunda estreia! Torre de Babel! A nova novela das oito! Arrancada do Santos pela direita! Na habilidade do Caico! Ele vai dançando ali na frente do Aguinaldo! Só que na área só está o Miller! Ele até arriscou tocar o Miller! Mas eram seis jogadores do Palmeiras! Cercando! E apenas dois do Santos! O Miller e o Caico! Domina o Aguinaldo! A abertura é boa! Lá para o Arce! O Palmeiras jogando fora de casa na história da Copa do Brasil! Já fez 24 jogos fora de São Paulo! São 12 vitórias! 7 empates! 5 derrotas! Uma boa campanha do Palmeiras! Quando joga longe da cidade de São Paulo! Aí o Júnior recebendo! Esse empate de 1 a 1 está levando o jogo para os pênaltis! O Júnior tocou de um lado e a partir para o outro! O Anderson apelou! Agarrou! E aí a jogada para amarelo Zé Roberto Wright! É! O Anderson já fez essa... Repetiu essa jogada três vezes! O jogador toca e ele derruba! A anterior foi com o pé embaixo! E o Pereira agora mostrou o cartão amarelo! Bem mostrado! Foram três cartões amarelos no jogo! Um para o Anderson! Um para o Sandro! Dois jogadores do Santos! E o Roque Júnior do Palmeiras! Palmeiras que vai para o ataque com o Rogério! Vai arriscar para o gol! Bateu! Ela saiu! Rasteira! Tocou no Paulo Nunes! E aí se ofereceu de graça para o goleiro Zé! Zé tenta ligar o ataque com o Miller! Santos pega o rebote! Põe no chão o Dutra! Encosta o Caico! O Dutra parte pela esquerda! O Anderson pela direita! A opção do Caico foi o Anderson! Aí o Jorginho! Ele olhou lá para a esquerda! Ele viu o Dutra! Mas jogou a bola em cima do Darcy! Então tem que começar de novo! E aí o Jorginho joga entre o Viola e o Miller! Quem foi para a jogada foi o Roque Júnior! Boa jogada do Ozeias! E a falta sofrida pelo camisa 9 do Palmeiras! Nós passamos de 40 minutos! O placar é de 1 a 1 aqui na Vila! Você está revendo aí a falta do Jorginho! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Cerveja Kaiser! Comece a torcer! Abra uma grande cerveja! O Argel subiu! Tocou de cabeça! Mas já havia sido empurrado pelo Paulo Nunes! E o técnico Luiz Felipe ficou maluco com o Aguinaldo! Porque como o zagueiro foi para o ataque! Demorou muito para voltar! A defesa ficou reorganizada! Ele quer o Aguinaldo como o último homem aqui! Na defesa do Palmeiras! E enquanto o Tomé falava! Você viu os lamentos! Os gestos do Luiz Felipe! Ele não está gritando muito! Mas está com expressão! De que não gosta de alguns lances! Daqui a pouco o Bassan dá uma geral aí! De como está o comportamento do Emerson Leão! Que já levantou! Já andou! Já veio para a beira do campo! Já já o Bassan fala do Leão! Agora o Santos tem uma falta! Timidamente! A torcida começa a gritar o nome do time! Chamando o Santos para o campo de ataque! O Veloso vai arrumando uma barreira ali com 3 jogadores! Que fecham o canto esquerdo do gol palmeirense! Vai o Sandro para a batida outra vez! Arrisca um chute direto! Uma bomba para cima do Veloso! Que larga! Dá um soco! Vem pelo rebote! A briga do Paulo Nunes com o Dutra! A sobra é de Rogério! Tentou sair na jogada individual! Ele está muito cercado! Muito apertado! O Argel chegou! Usou o corpo! Sem cometer a falta! No entendimento do árbitro! O Santos vai para o ataque! Olha o Jorginho tentando chegar nas costas da defesa! Aí preferiu ir para o chão! Quando o Roque Júnior protegia! E o Veloso ficou com a bola! Que bate forte na bola ao Sandro! É uma grandeza! Você viu que pancada! Não tem nem jeito! Do goleiro pensar em segurar! Em agarrar! Tem que dar um tapa nela mesmo! Vem a jogada do Palmeiras com o Júnior! Já já tem o show do intervalo! E o show do intervalo traz para você! O dia da seleção brasileira na França! Copa do Mundo chegando! Vamos ver como é que foi o Brasil neste sábado! Segundo dia de trabalho do Brasil lá na França! O técnico Emerson Leão não costuma gritar muito com os seus jogadores! Hoje em função dessa situação difícil que o Santos está passando no jogo! Ele já levantou algumas vezes para dar bronca especialmente no Caico! Está correndo aqui na beirada do campo! Ele quer que o Caico desça mais para trabalhar jogadas em profundidade! Aqui pela direita! Palmeiras tem uma falta para bater com o Arce! Joga no Paulo Nunes! Matou no peito! Jogou bonito para cima do Hélder e foi puxado! É um jogador habilidoso o Paulo Nunes! E o tempo vai passando! Ele vai aprendendo cada vez mais a achar o melhor lugar para ficar dentro do campo! Para receber a bola com algum espaço! Com alguma chance de dominar e virar! Aí o Argel na marcação do Ozeias! A defesa do Santos fica atenta ali porque o Palmeiras vai para mais uma bola cruzada! Roque Júnior está lá também! O Arce vai bater a falta! Olha que lance perigoso! Só o tiro de meta! E o Zete quer falta! Reclamou de empurrão! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Raider! Férias para os pés da sua namorada! Você está revendo aí o lance com uma visão bem panorâmica da área do Santos! Como é que estava a movimentação! O primeiro tempo está chegando ao seu final! Nós vamos nos aproximando dos 44 minutos! E o Antônio Pereira da Silva, José Roberto Wright! O jogo é duro, é tenso, é uma decisão! Quem ganhar vai para a final! Não tinha outro clima, né? É como eu disse aí! No início realmente era um jogo a sua expectativa! Um jogo picado, um jogo nervoso! Um jogo de decisão! Agora o Antônio Pereira da Silva! A Silva acomodou-se ao jogo! E o jogo caiu na sua violência, na sua deslealdade! Que aconteceu, aconteceu, melhor dizendo, no início dessa partida! Vamos ver como é que chega o time do Palmeiras agora! Aqui 1x1! Em São Januário, no Rio de Janeiro, estão jogando Vasco e Cruzeiro! Cruzeiro ganhou 2x0 em Belo Horizonte! Pode perder por até um gol! Pode perder por 1x0! Para o Vasco da Gama, que estará classificado também para a decisão! Cruzeiro, que é o único dos quatro que já ganhou o título da Copa do Brasil! Aliás, ganhou duas vezes! Em 93 e em 96! Vasco e Cruzeiro estão jogando em São Januário! E o placar de 0x0! 0x0 lá em São Januário, está classificando o Cruzeiro! 1x1 aqui na Vila Belmiro, está levando o jogo para os pênaltis! Passamos agora dos 45! O Leão está de pé! O Luiz Felipe está de pé! O jogo é para o técnico ficar de pé mesmo, Casagrande? Esse primeiro tempo foi de deixar o técnico nervoso? Eu acho que o do Palmeiras não! O Palmeiras está mais tranquilo, está bem mais equilibrado! O ataque defende melhor! Agora o Leão, sim, tem razão de ficar de pé! Porque o Santos está com pouca mobilidade! O Miller está enfiado ali, esperando só a bola no pé! E o zagueiro está começando a antecipar! O Viola está voltando muito, está faltando presença de área! E o Santos está dando muito chutão! Eu acho que tem que tocar mais a bola e tentar envolver o Palmeiras! O Palmeiras está mais equilibrado, tanto para defender como para atacar! Você vê aqui do Leão, o Santos esteve com o jogo na mão, Leão? Sentiu demais o gol do Palmeiras? Não, como teve o jogo na mão? O jogo fez o primeiro gol e depois o adversário atacou, empatou o jogo e está igual! Para lá e para cá! O Leão acabou de dar mais uma bronca no Caico pedindo que ele jogue de ponta direita! No momento em que Antônio Pereira da Silva encerra o primeiro tempo aqui na Vila Belmiro, um a um, a reportagem da Globo em campo! Pedro Bassan, Roberto Tomé! Vamos ouvir aqui o atacante Viola, ele que foi dispensado do Palmeiras e agora marcou o primeiro gol pelo Santos contra o Palmeiras! Em homenagem aos torcedores mesmo que compareceram em grande número, está incentivando! O jogo está bom para as duas equipes! O Palmeiras a gente tem que respeitar, que é uma equipe bem montada! Mas aqui dentro a gente tem que ter mais agressividade, partir mais para cima! Nós estamos jogando em casa, a torcida é toda nossa! Vamos conversar agora lá, melhorar, para tentar fazer outro gol! Viola, você sempre evitou comentar a sua saída do Palmeiras, o gol foi uma resposta? Não, de maneira alguma, não tem que dar resposta para ninguém não! Tem que dar resposta para os meus torcedores que compareceram! O meu treinador que é muito inteligente, capacitado, para estar fazendo um bom trabalho aqui no Santos! Essa é a minha resposta! Do lado do Palmeiras, eu converso com o zagueiro Agnaldo, que teve um duelo aí no primeiro tempo com o Viola, foi muito difícil! Vocês chegaram a trocar alguns empurrões ali, Agnaldo? É difícil, trocamos empurrões, é do jogo, é decisão para a gente, para eles também! Acho que tem que ser assim! Segundo tempo a gente vai entrar com mais determinação e com certeza a gente vai fazer um gol aí e dificultar a situação para eles! Você precisa caprichar, senão o Kleber aumenta o aluguel, né Agnaldo? É, exatamente! Já estivemos conversando com ele aí, ele vai atender o nosso apelo aí e vai baixar o aluguel! É, está! Vamos ver então essa matéria com o Agnaldo, que é inquilino do Kleber! O titular da zaga palmeirense mede 1,82m e tem 89kg! Um armário! Mas ele está suspenso! Na falta de Kleber, o armário do Palmeiras tem um outro zagueiro bem guardado, é o Agnaldo! Um armário reduzido! Agnaldo tem 10kg a menos que Kleber! Em casa, uma réplica com menos quilos ainda, o filho Guilherme! É ele quem marca de perto a caçula Gabriela! Junto com a Cláudia e a Baby, Agnaldo mora num apartamento que pertence ao Kleber! Os armários estão em ordem, mas o inquilino faz reivindicações! A única coisa que a gente, eu lamento o fato de não ter uma churrasqueira, a gente do Sul gosta de um churrasco e o Kleber não solicitou ao condomínio aí que fizesse uma churrasqueira pra gente fazer um churrasquinho e até convidar ele e diminuir também o aluguel! Tá aí o Agnaldo pichinchando pro dono do apartamento onde ele mora, o Kleber, e ele jogando hoje no lugar do Kleber aqui no time do Palmeiras! 1x1, o primeiro tempo, o show do intervalo, agora vai testar os seus conhecimentos! Vamos ver o quanto você conhece de esporte, da história de Santos e Palmeiras! O goleiro Zete já jogou em alguns dos maiores clubes do Brasil como Palmeiras, São Paulo e atualmente o Santos e ganhou muitos títulos, mas ainda falta um em sua galeria! Nossa pergunta é, qual destes títulos Zete nunca conquistou? Campeonato Brasileiro, letra A, letra B, Copa do Brasil ou letra C, a Copa do Mundo pela seleção? A resposta daqui a pouco no show do intervalo! Vai pensando aí, essa vitoriosa carreira do goleiro Zete, falta um título pra ele, qual que é? Daqui a pouco a gente vai conferir, vai ver também o dia da seleção brasileira na França, os melhores momentos de Santos e Palmeiras, Vasco e Cruzeiro, tem muito ainda pra você curtir no show do intervalo, Copa 98, a Globo é mais Brasil! Futebol 98, oferecimento Itaú Card, o único com o Itaú de vantagens! Brama Guaraná, o Ronaldinho lá, a Ivete aqui! Linha Volkswagen 99, mais potência e segurança! Cerveja Kaiser, comece a torcer, abra uma grande cerveja! E Raider, férias para os pés da sua namorada! Sai de baixo! A Barbie brincando de boneca! Uma família que se amarra em confusão, aprontando uma loucura atrás da outra! Vai até que eu estou tendo, eu vou ganhar uma bolada! Passar que futebol nunca foi meu porco! Cala a boca! Sai de baixo, neste domingo, depois do Fantástico! E nesta segunda, estreia a nova novela das oito, Torre de Babel! Alô? Alô, filho, está me escutando? Estou ligando pra avisar que a massa já está pronta! Não demora, é? Alô, bambina, estou ficando preocupada! O vinho está na geladeira! Você não veio almoçar? Pelo menos telefona! O que? Já são três da tarde, filho! A macarronada está esfriando! Onde você anda? Porca miséria! Milhares de pessoas vieram participar aqui no SESI de Santos da primeira ação da Solidariedade, das nove da manhã, com final previsto às cinco da tarde. Durante o dia, tiveram apresentações de dança, shows musicais, competições de futebol, vôlei, outros esportes e muitas brincadeiras. Além disso, teve também orientação jurídica, cortes de cabelo, palestras sobre educação e saúde e até exames de diabetes, colesterol, testo de visão e atendimento odontológico. Nós vamos conversar agora com a Ivana Montermurro, que é supervisora de marketing da TV Tribuna. Ivana, qual a avaliação que você faz dessa primeira ação da Solidariedade? O SESI é uma primeira vez, está sendo excelente, o número de pessoas que compareceu foi maior até do que esperávamos. E o interessante é ver que as pessoas participaram ativamente, sendo solidárias, trazendo mantimentos às vítimas da seca do Nordeste. Isso mostra o quanto o brasileiro é solidário e a TV Tribuna pretende cada vez mais realizar eventos desse porte. Realmente foi uma grande festa. Uma grande festa, que está acabando, mas que o ano que vem tem mais. Obrigada. Primeira ação da solidariedade. Cidadania se constrói na prática. O crescimento Unisantos, a Universidade da Cidade. E Afonso Veículos, uma concessionária Chevrolet, forte por natureza. Era uma vez. Estou louco por você. Me diz que você não está louco por mim, me diz. Isaura se enche de coragem e acaba com as esperanças de Júlio. Isso tudo é uma farra pra mim, eu não sinto nada por você. Você não pode estar falando sério, Isaura. Vai procurar quem te queira, Júlio. Neste sábado, seis da tarde. Era uma vez. E nesta segunda, estreia a nova novela das oito. Torre de Babel. Estamos de volta. É o show do intervalo. Aqui na Vila Belmiro, primeiro tempo, um a um, Santos e Palmeiras. Zero a zero lá no Rio, Vasco e Cruzeiro. Mas a gente fez uma pergunta pra você. Sobre o Zete. Super campeão. O Zete está faltando um na vida dele. Vamos ver qual que é. A gente disse que o goleiro Zete já jogou em alguns dos maiores clubes do Brasil, como Palmeiras, São Paulo e atualmente o Santos. Sempre ganhando títulos. E perguntamos, qual destes títulos Zete nunca conquistou? Letra A, Campeonato Brasileiro. Letra B, Copa do Brasil. Ou letra C, a Copa do Mundo pela Seleção. A, acertou quem disse letra B. Campeão do Mundo pela Seleção em 94 e Brasileiro pelo São Paulo em 91, Zete nunca foi campeão da Copa do Brasil. Está com essa esperança, então, esse ano, o Zete pelo time do Santos. Está vendo aí o gramado da Vila Belmiro nesse intervalo? Muitos policiais. Aliás, são mais de 300 policiais hoje aqui na Vila Belmiro. Toda a atenção para o jogo entre Santos e Palmeiras. Com mais de 20 mil pessoas na Vila Belmiro, a polícia fica super atenta a toda a movimentação da torcida. Vamos ver, então, como foram os lances principais do primeiro tempo. O empate de 1 a 1 começou a mil por hora o jogo. Vamos conferir. Bola de pé direito para a área, cabeçada! De viola do Santos! Palmeiras com o Aguinaldo. Lançamento é bom para o Paulo Nunes. Ele vai chegar, está nas costas do Sandro. Cruzamento para a área. O Zéias do Palmeiras! De Jorginho para o Miller. Dentro da área. Ameaça o chute, ouve o desvio. Passa pelo viola, vai para fora e escanteio. O Santos tem pressa, domina o Jorginho. Arrisca de longe Veloso. Pegou, largou, domina o Vila. Argel e Sandro definidos. Quem parte é Sandro, bateu, Veloso! Vai o Sandro para a batida outra vez. Arrisca um chute direto, uma bomba para cima do Veloso que larga. Dá um soco. Pois é, foi um primeiro tempo tenso, movimentado e a promessa é de um segundo tempo no mesmo ritmo. E lá em São Januário, como é que será que está o jogo? O Vasco precisa ganhar por 2 a 0 no mínimo para levar a decisão por pênaltis. Está 0 a 0. O Cruzeiro, que venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte, está se classificando. Vamos ver os melhores momentos do primeiro tempo com a amarração de Lincoln Gomidi. Traz para o meio. Marcos Paulo. Valdir, vai bater de fora. Pegou mal na bola, direto para fora, para a linha de fundo. Olha o perigo para o Vasco. Dominou. Pedrinho. Está na área, para trás. O toque. Felipe. Bateu para o gol cruzado. Paulo Sámar Margot. Olha o gol. Paulo César de novo. Salva o Cruzeiro aqui em São Januário. De novo o Vasco. Olha o tiro de fora. Não chegou. Luizão. A bola passou na frente dele. Foi para a linha de fundo. Dois ataques fluminantes no Vasco. Desce bem Pedrinho. Marcação do rosto. Pedrinho viscola o cruzamento. Toque para o gol. Paulo César segura. Bola vem em curva, vem fechadinha. Paulo César dá o soco na bola. Saiu, gol saiu. Gol saiu. Sai. Está valendo. Bateu para o gol. A linha de fundo. Tem que segurar um pouquinho aí, Russo. Toque errado do Russo. Que bobagem. Paulo César sai errado também. Olha o Vasco. De fora, batida para o gol. Paulo César. Pois é, como seria mesmo o sufoco do Vasco lá em São Januário, mas 0x0. Cruzeiro vai levando, pode perder até por 1x0. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem a seleção brasileira treinando na França para a Copa do Mundo. Fique ligado, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Esse é o Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. E com uma novidade que vai deixar o professor de matemática de cabelo em pé. Para quem tem Itaú Card e a Maxi Conta, mais com mais dá menos. É fácil. Com a Maxi Conta Card, tudo que você gastar no cartão, mais o total de recursos que você tem no Itaú, vira um desconto nas tarifas da Maxi Conta. Mais gastos com mais recursos igual a menos tarifas. Não perca tempo, peça o seu Itaú Card. Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. Na frente da televisão, uma bola rola. Na frente da televisão. Na frente da televisão, a gente só tem. Esporte, uma relação. Na frente da televisão, a gente xinga. Na frente da televisão. Na frente da televisão, é para a nação. É o Itaú. Na frente da televisão. Na frente da televisão. O Brasil torce na frente de um Felipe. Na frente da televisão. Antártica, com você rumo à Copa. Veja a Antártica gelada, que a galera agita. Fica animada, estupidamente gelada. Aqui na minha mão, a melhor cerveja do país da seleção. Bora, galera! Bora, galera! Bora, galera! Quer a Antártica gelada, que a galera agita. Fica animada, estupidamente gelada. Aqui na minha mão. A melhor cerveja do país da seleção. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. O que é que faz um sabor ser irresistível? Como é que se faz para refrescar tão intensamente? Que fórmula é essa? Não precisa entender. Basta beber e sentir o inexplicável sabor de Coca-Cola. Essa é bavaria. É cerveja dos amigos. Ela é clara, porque amigo tem que ser claro. Ela é leve, porque amizade pesada não dá. E ela é gostosa, como todo papo de amigo tem que ser. Se não for clara, leve e gostosa, não é amizade. E nem bavaria, né, gente? Bavaria. A cerveja dos amigos. Denílson, foi rede, irmão. Rede é gol. Ela conseguiu se divorciar de um cara super violento. Eu estou pedindo esta custódia para proteger o meu filho. De uma pessoa que está fora de controle. Mas depois de encontrar um novo amor, viu sua vida se transformar em um pesadelo. Correndo o perigo com Pierce Brosnan. Filme imédito neste sábado, depois de Por Amor, em Supercine. E nesta segunda, estreia a nova novela das oito. Torre de Babel. Para você ligado na Globo, estamos de volta. Vila Belmiro, um a um, primeiro tempo. Santos e Palmeiras, 0 a 0 em São Januário. Vasco e Cruzeiro. São as semifinais da Copa do Brasil. E a seleção brasileira? Como é que foi o dia da seleção lá em Lesinhi, na França? Mauro Naves. Dois assuntos dominaram as atenções hoje aqui na pequena Osuala Ferrié, onde a seleção brasileira faz seus treinamentos na França. Dentro de campo, o que chamou a atenção foi a ausência de Romário. A seleção treinou sem ele pela manhã e à tarde. Romário, que está com dores na panturrilha, conhecida popularmente como Batata da Perna, ficou no hotel fazendo o tratamento. Outra notícia que chamou a atenção hoje aconteceu fora de campo. Houve a suspeita de existir uma bomba num carro que estava estacionado em frente ao estádio. A polícia agiu rapidamente, isolou a área e usou um robô para detectar a presença ou não da bomba. A suspeita não foi confirmada, mas o dono do carro ficou no prejuízo. É que, para checar a suspeita, a polícia usou explosivos que detonaram as portas do carro. Ô, louco, melhor parar com isso aí, né? Melhor não bomba na Copa do Mundo, né, Casagrande? Casagrande, o Viola fez um gol hoje, o primeiro gol do jogo, um a zero e saiu comemorando, mostrando a camisa. Essa história do cara que sai de um time e vai para o outro, eles falam que não, mas tem uma pontinha de resposta, não? Não, eu acho que tem, assim, às vezes tem, dependendo de qual é a situação, do Viola com certeza tem. Agora o Viola é um jogador, daquele tipo de jogador que vive muito a equipe que ele joga. E o Santos, esse estádio lotado do Santos, é uma torcida fanática, eu acho que ele sente isso mesmo, se ele beijou o distintivo, porque nesse momento, ele está dando tudo o que ele tem para o Santos. São jogadores que vivem muito aquela camisa. Eu era esse tipo de jogador também, sempre que eu joguei numa equipe, eu sempre me tratavam bem, a torcida apoiava, eu vivia aquilo ali, eu passava a ser torcedor daquela equipe. Eu acho que o Viola é desse tipo de jogador. E isso passa para o time, né? Passa para o time, jogador que tem raça, que dá motivação, que dá incentivo no campo, corre, luta e tenta vencer. Então, isso aí passa por causa da equipe, e o Viola é sempre um jogador positivo. Agora, o Palmeiras foi bem, né? Os dois times estão voltando, vai começar o segundo tempo, o Palmeiras foi bem. O Palmeiras foi mais equilibrado, eu digo, eu acho que o Santos também jogou bem, mas o Palmeiras foi mais equilibrado. A gente vai para o início do segundo tempo, Santos e Palmeiras, Tomé, Bassan, os técnicos mexeram, voltaram na mesma, e o Santos, Bassan? O Santos volta com duas alterações, sai o Jorginho, para a entrada do Adiel, número 18, e sai o Anderson, na lateral, para a entrada do Marcos Basílio, com a 14. Saindo o Jorginho, entrando o Adiel, e saindo o Anderson, entrando o Marcos Basílio. E o Palmeiras do técnico, Luiz Felipe Scolari, é aquele time que terminou o primeiro tempo. Portanto, o Santos faz duas alterações, o Marcos Basílio, com a número 14, no lugar do Anderson, e o Baiano, vai para a lateral direita, o Marcos Basílio, entra no meio campo. E o Adiel, o garoto ainda Adiel, Adiel foi campeão, mundial, da seleção sub-17 do Brasil, está com 17 para 18 anos, e vai entrando no time do Santos, no lugar do experiente Jorginho, capitão do time. Esse aí é o Adiel, é o camisa 18 do Santos, que está colocado bem aqui na ponta esquerda do time. Vai começar o segundo tempo. Antônio Pereira da Silva autoriza, a bola está rolando, Santos e Palmeiras. Vão para os 45 minutos finais, para ver quem vai à decisão da Copa do Brasil. Esse placar de 1 a 1, está levando a decisão para os pênaltis. Quem vencer leva, se o jogo empatar por 2 a 2, 3 a 3, o Palmeiras se classifica. Assim que o juiz apitou o início do jogo, a torcida do Santos começou a gritar, sabe da sua importância, para a equipe da Vila Belmiro, contra o experiente Palmeiras, acostumadíssimo, a grandes decisões. Paulo Nunes está sentindo o ombro direito aí, depois da falta que ele sofreu. O Arce vai chegando, recuando essa bola para o Veloso. O Caico vai para cima dele, e o Veloso dá um bico nela. Bola cai no Dutra. Deu um tapa, tocou até o Viola. O Dutra passou e recebeu de volta. Lá vai o Santos chegando para o campo de ataque. A marcação é do Rogério, o Dutra conseguiu o cruzamento, a bola vai passando pelo Júnior, o Miller não esperava lá nas costas do Júnior, foi só tiro de meta. As duas alterações do Santos, Casagrande. O Baiano deve passar para a lateral direita, posição que ele jogou na primeira partida, o Marcos Basílio entra para tocar no meio. E o Adiel, jovem, no lugar do Jorginho. Bom, é do Marcos Basílio, ele vai dar uma qualidade melhor na saída de bola do meio campo. O Baiano vai para a lateral direita, é um jogador que marca mais, mas não tem um bom passe. O Marcos Basílio passa melhor. Já o Adiel, um jogador jovem, de muita mobilidade, boa técnica, e vai jogar em cima do Arce. Vai tentar evitar a descida do Arce, preocupar um pouco esse lado direito do Palmeiras. E aí o Santos ataca exatamente pelo lado direito do Palmeiras, o esquerdo do time da Vila, com o Hélder. Ele cruzou, a bola bateu no Galiano, e o Veloso evitou a saída de bola pela linha de fundo para o escanteio. O Adiel tem apenas 17 anos, e é daqui mesmo da região de Santos. Ele nasceu em Cubatão, e foi revelado aqui pelo Santos. Olha o Baiano fazendo uma boa jogada, e levando o Santos para o campo de ataque. Bom o toque de primeira do Miller. Quando tentava dominar o Baiano, saiu o Aguinaldo na cobertura. Com a saída do Jorginho, você chegou a ver já a imagem, a braçadeira de capitão do time do Santos, foi para o Sandro, o quarto-sagueiro. Aí o Argel chegou, rasgou, a bola explodiu no Baiano, e acabou caindo com o Zinho. Darcy, recua o jogo, até o Rogério. O Almeiras vem no toque. O Adiel vai apertar o Rogério, então ele joga com o Galeano, daí para o Júnior. Vai para cima do Baiano, tem velocidade, passou fácil pelo Baiano, e foi derrubado. O Baiano fez a falta no Júnior, você está vendo aí, puxou pela camisa. No primeiro tempo, duas vezes, o Júnior fez a mesma coisa com o Anderson, agora com o Baiano. Podia até ter dado um cartãozinho amarelo, se quisesse o juiz. É, não, ele deveria ter dado o cartão amarelo. Olha o cruzamento do Júnior, uma bola muito forte, que passou pelo Zete, passou pelo Paulo Nunes, mas chegou bem o Júnior lá pela linha de fundo, olha como ele cruzou. Zete ficou meio na dúvida, deu um pulinho ali para o lado, e o Paulo Nunes não conseguiu chegar na bola. Batida do tiro de meta pelo Zete. O desvio foi do Galeano. Baiano, Marcos Basílio, o Santos vai começar de novo com o Argel, a opção mais segura é o Zete. Ele bate forte de pé direito, buscando a esquerda onde está o Adiel. Quando a bola quicou, e ia encobrindo o Adiel, o Arce já chegou fazendo falta, tocando nas costas, empurrando o jogador do Santos. Santos que vai para o ataque com o Caico, está com espaço até para bater para o gol, adiantou demais a bola, ficou sem ângulo, e aí acabou saindo ele, a bola, o Roque Júnior que vinha na marcação, todo mundo foi para o fundo. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Itaú Card, o único com o Itaú de vantagens. Palmeiras está jogando este ano a sua sétima Copa do Brasil. Na Copa do Brasil deste ano, ganhou 66,6% dos pontos que disputou. E uma vez chegou à final, em 96, quando perdeu para o Cruzeiro. Com esse empate aqui, vai indo para a decisão por pênaltis. A torcida do Santos começou mais animada ao segundo tempo, tentando empurrar o time para que o Santos consiga uma vitória e evite exatamente a decisão nas penalidades máximas. Quem domina no meio-campo é o Palmeiras. Uma curiosidade na campanha do Palmeiras, em 93, também houve a coincidência desses resultados. Um a um com o Grêmio em São Paulo, um a um em Porto Alegre, mas o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis. Vem a jogada com o time do Santos, o cruzamento foi do Baiano, chega a bola no adevo, ele bate para o gol e ela passa perto de Veloso. Foi bom, o corta-luz do Viola, deixando a bola passar. Acompanha aí nesse lance, olha, ele deixou a bola passar, chamou a marcação do Roque, e o Adiel bateu. Passou muito perto do gol do Veloso. O Santos está pela terceira vez na Copa do Brasil. Em 96, caiu logo na primeira fase e em 97, foi eliminado nas oitavas de final. Já está com a sua melhor participação na história da Copa do Brasil. Número de chutes a gol, você confere, bastante equilíbrio, o Santos com esse chute do Adiel passou à frente. tem um chute a mais, 8 a 7. Veloso reclamou da torcida que fica perturbando a vida do goleiro ali na hora de bater o tiro de meta. Aí o Caico fazendo graça no meio do campo, mas uma graça que não dá muito resultado. Na sequência, o Dutra ganhou, perdeu, ganhou de novo e perdeu mais uma vez. Aí vem o Caico bem mais esperto que o Rogério. Dutra por Adiel. Deu um chapéu no Arce, foi para cima do Roque. É abusado o Adiel com 17 anos, no jogo decisivo. Dá um toque nesse no Arce, titular da seleção do Paraguai e vai para a Copa do Mundo. Aí o Viola dominou para cima do Roque. Vai dançando na finta, ele consegue passar e tomou o Rapa. O Roque já tem um cartão amarelo, o Viola reclama, briga. Esse é o espírito do Viola. Esse tipo de reação dá uma incendiada no time dele, deixa o time adversário meio cabreiro. É esse o espírito do Viola, né, Casa Grande? Incendeia a torcida. Você vê que a solução está meia quieta, o Viola pegou na bola, foi para cima, o Adiel também foi para cima do Arce. É isso que está precisando o Santos e o Adiel realmente vai jogar em cima do Arce. O Arce vai ser difícil descer novamente porque esse garoto é muito bom. O Santos tem uma falta para cobrar aqui na esquerda. É o Dutra que está na bola, o Argel está lá na área. Dutra bateu, subiu tentando o desvio. Miller, a bola ficou de graça com o Veloso. E agora o árbitro Antônio Pereira da Silva antes da cobrança da falta. chamou aqui o árbitro em reserva para que avise o policiamento de que a torcida está constantemente jogando objetos no Veloso. A bola passou pelo Sandro na tentativa do passe, mas a bola ainda sobrou com o Miller lá na direita. Ele jogou dentro da área, o Viola se enroscou com o Roque Júnior, foi para o chão, reclamou. Antônio Pereira vai ter que ficar espertíssimo no jogo. Tem que ficar em todo, né? Todo jogo tem que ficar, né, Zé Roberto? Mas hoje... É, tem que ficar ligadão 100% na partida. Agora, principalmente nesses lances em que a bola não está na disputa. É a bola de couro, a bola lançada para a direita. Atenção. Vamos ver como é que chega o time do Palmeiras. Que bomba! Que golaço! dar-se... balaço! Acerta uma bomba! Cala a Vila Belmiro! Explode o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil! Onde entrou a bola do Darcy? Ele já sai sorrindo, festejando. faz o primeiro gol dele na Copa do Brasil. E que golaço marcou o Darcy! Dois para o Palmeiras. Um para o Santos. O Santos agora precisa de dois gols para se classificar. Precisa virar o jogo para se classificar. É a história do regulamento. O jogo começou com o placar de 0x0, como todo jogo, claro, e com o Santos classificado. 1x0 para o Santos. Classificado. Mas o empate já levou para os pênaltis e agora o Palmeiras está com a vantagem. O Palmeiras pode levar mais um gol e a coisa continua verde. E o Santos então tem pressa. Bola do Miller para o Viola. Viola dominou, bateu, Veloso saiu e pegou! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Brama Guaraná! Eles lá! Nós aqui! Casa Grande! Que golaço do Darcy! E como mudou tudo! É, o Santos estava um pouco melhor agora no início. O Darcy acertou esse chute e complicou a vida do Santos completamente. Se o Santos ficou nervoso no primeiro tempo quando o Palmeiras empatou, imagine agora que tem que fazer dois gols para classificar. O Miller acabou não acertando o passe. aí ele ficou se lamentando, a bola estava quase voltando para ele, por isso que a torcida deu dura. E agora tem esse outro de detalhe. Como é que vai a torcida do Santos se comportar? Vai empurrar o time ou vai ficar brava com o time? Vamos ver o Adiel escapando ali pela esquerda. Chegou o Rogério nele, o Adiel protegeu. Procura alguém perto para fazer a jogada. A bola é para o Helder. Daí ele rola até o Baiano. Baiano Skar. Jogou para frente, pegou de pé direito e ela passa à esquerda do Veloso. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. Curioso no Palmeiras os dois gols feitos justamente pelos dois jogadores que o técnico Luiz Felipe resolveu colocar na equipe a última hora. E nesse momento ele coloca no aquecimento o volante Pedrinho, camisa número 15, já conversou com o jogador. Daqui a pouco mudança no time do Palmeiras. Todo mundo esperava o Alex no meio campo, entrou o Darcy. O Almir no ataque, entrou o Ozeias. E os dois é que marcaram. E o Santos vai tentando chegar. Aí o Paulo Nunes pega o rebote. Foi o Dutra. Paulo Nunes deu duro, conseguiu retomar. Nós passamos de 11 minutos. O Palmeiras vence por 2 a 1. Vai para o Apaque com o Júnior. Aí o Darcy recebeu. Autor de um golaço. O segundo gol do Palmeiras. Ozeias. Foi um lindo gol. Já já você vai ver mais uma vez como pegou bem na bola o Darcy. E onde ele acertou? Ela entrou ali. O Zete, para olhar, já foi difícil. E dizer se ele tentasse defender. Aqui o Miller disputou a jogada com o Galeano. Perdeu. O Rogério domina. Dribla para trás, mas limpa o lance. Aí faz abertura até aqui à direita, onde recebe o Arce. E vai pela primeira vez se aventurando ao ataque nesse segundo tempo. Bola com o Darcy. Darcy domina com o Arce. Arce para o Darcy. O Darcy acabou jogando mal essa bola. Dá uma olhada, ó, por esse ângulo. Como ele pegou. Onde ela entra, rapaz? Ela entra ali. Na junção das duas traves. Isso é que é chutar no ângulo. 2 a 1 para o Palmeiras. O Santos vai tentando o gol de empate que já não lhe adianta mais. O Santos precisa empatar o jogo e virar a partida para chegar à decisão da Copa do Brasil. O Palmeiras está se classificando com a vitória e vai continuar se classificando mesmo que sofrer o gol de empate. Que o Palmeiras tenta evitar nesse lance. Olha o Adiel. Chegou, bateu cruzado. Veloso! Em São Januário continua 0 a 0. Cruzeiro e Vasco por enquanto vai se repetindo a final da Copa do Brasil ou vai se repetir a final da Copa do Brasil de 96. Cruzeiro e Palmeiras. Domino o Adiel. Tentou o cruzamento. A bola espirrada na briga. O Júnior pegou. Fez falta. Vai se desculpar. O Júnior não tem cartão ainda. Os jogadores do Santos dão uma reclamada com o Antônio Pereira da Silva. Vai se levantando o Baiano e o Júnior vai chegar no Júnior. Deve advertir o lateral esquerdo do Palmeiras, né, Roberto? É, ele tem que advertir o lateral esquerdo do Palmeiras porque ele foi na bola perdão, no jogador e tocou. Olha lá. O jogador do Santos havia tocado a bola e ele teria que ter entrado. Então tinha que ter dado amarelo. Tinha que ter dado amarelo. Não deu, olha lá. Nem explicavelmente porque o Miller correu em cima dele pedindo o cartão e ele aí disse, então já que você pediu eu não vou dar. Acho que não é por aí, não. O Santos tem a cobrança de falta é quase no bico esquerdo da grande área. O Veloso fica atento ali quem vai pra batida é o Caico caprichou no levantamento sobe bem e tira o Galeano insistiu o Caico tentou repor agora o contra-ataque é do Palmeiras essa é a arma do Palmeiras ficar com o campo todo pra contra-atacar vem o Zinho tentou o lance individual pra cima do Baiano ficou no chão o Zinho ficou com a bola o Baiano Antônio Pereira da Silva considerou tudo normal então o Santos volta com o Caico jogou no Miller ele tenta girar marcado deu pro Adiel a devolução era pro Miller acabou o Miller passando e a bola indo pras costas dele Paulo Nunes faz a jogada com o Zinho já sai na marcação o Marcos Basílio Zinho jogou pro Paulo Nunes a bola vai fora Copa 98 a Globo é mais Brasil cerveja Kaiser comece a torcer abra uma grande cerveja o Aguinaldo tá dominando essa bola o Viola apertou o Aguinaldo girou do jeito que deu a bola cai para Baiano no meio Caico passou na esquerda o Dutra Caico virou rápido tocou pro Dutra ele adiantou demais a bola dominou mal acabou perdendo não tá numa fase boa a torcida pega no pé e a bola parece que pesa 15 vezes mais pro Dutra amanhã 9 e meia da manhã tem o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 mais uma etapa do Mundial 98 e na sequência o esporte espetacular o Santos vai pro ataque com o Baiano ele tenta o cruzamento a bola foi desviada no esporte espetacular a Copa do Mundo está no ar a Copa do Mundo é um dos grandes destaques você vai ver toda a movimentação do Brasil já na França e também as outras seleções se preparando a abstinência sexual dos jogadores na Copa se é contra a favor isso é bom isso é ruim tudo isso amanhã no esporte espetacular logo depois do grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 aqui na Vila Belmiro nós temos 16 minutos é o segundo tempo de jogo Palmeiras vence por 2 a 1 Palmeiras vai se classificando para a decisão da Copa do Brasil Palmeiras ainda pode levar um gol terminar empatado o jogo 2 a 2 também da Palmeiras porque empatou 1 a 1 lá no Parque Antártica aí o Santos chegando e o Juiz acaba dando um toque do Caico na hora que ele adiantou a bola toca a bola no cotovelo esquerdo dele já se sabe o Pedrinho vai entrar realmente no lugar de Darcy e o técnico Luiz Felipe Escolar vai reforçar o seu sistema de marcação vai ficar portanto com 3 homens no meio do campo tomando bola dos jogadores do Santos jogadores marcadores o Rogério e o Galeano que já estão e o Pedrinho que está entrando vem para o jogo o time do Santos olha aí o trabalho do Baiano ele jogou a bola no Viola tentou girar ficou apertado não conseguiu faz o cruzamento agora subiu o Ars cabeceou perigosamente ele para o meio da área mas estava só o Rogério jogador do Palmeiras o Oseias enquanto o Argel se levanta está caído aqui perto da área do Santos aí o Oseias pelo jeito está sentindo cãibra o Santos vai para o ataque não quer saber de perder tempo o jogo fica parado é um escampeio e agora sim o Oseias vai ser atendido enquanto isso o técnico Luiz Felipe Escolar faz sinais aqui desesperados para o Pedrinho esperar um pouquinho e agora ele viu o sinal está aguardando aqui o Pedrinho está pronto para entrar o Oseias está machucado agora fica a dúvida quem vai sair para entrar o Pedrinho porque o Oseias está sendo retirado aí no carrinho o Almir também começa a aquecer de repente o Oseias não tem mais condições entra o Almir já o médico acaba de fazer sinais aqui realmente não há mais condições para o Oseias Almir outro atacante camisa 18 vai entrar em campo agora também do Palmeiras não mexe portanto na alteração inicial o Luiz Felipe vamos ver a cobrança de escanteio para o time do Santos lá vem bola para a área foi muito forte a batida do Helder muito aberta o Caíco ainda tenta salvar e outra vez toca com a mão na bola na interpretação do Antônio Pereira da Silva dá o toque do Caíco o jogo fica parado de novo sempre foi um pouco mais difícil mas parece que bateu aqui no braço direito do Caíco estava junto ao corpo mas o juiz marcou a falta Pedrinho ainda não entrou Pedrinho está sendo chamado de volta agora não está entendendo o sinal porque o banco aqui onde fica o time visitante é do lado oposto do campo então dificulta bastante para o jogador entender alguma coisa daqui é o Pedrinho está aqui na linha do meio do campo aqui embaixo no vídeo está o Pedrinho que vai entrar o banco do Palmeiras está lá do outro lado Santos vai tentando chegar a bola caiu no pé do Viola ele vai girando buscando o chute foi falta nele um toque sutil e a falta aqui o Kleber o técnico Luiz Felipe Escolari decidiu manter Darcy na equipe e vai colocar o Pedrinho no lugar do Zinho então entrou Pedrinho número 16 saiu Zinho número 11 e entrou o Almir número 18 saiu o Ozeias número 9 no time do Palmeiras você está revendo aí a falta acabou pegando no pé do Viola mesmo o Roque Júnior a falta é perigosíssima nós estamos com um pouco mais de 20 minutos de jogo a torcida do Santos quer pressa na cobrança o Zinho está saindo meio bravo tanto é que ele sai pelo outro lado só cumprimentou de longe o Pedrinho está aí o Zinho está saindo lá do outro lado veja aí o capitão do time do Palmeiras deixa o campo o Pedrinho entra para a marcação a falta é muito perigosa contra o gol do Veloso o Veloso está desesperado pedindo para os jogadores da barreira olharem para ele ele quer a barreira mais para perto mais para dentro do gol o Argel está ali colocado para a cobrança o Argel que fez um gol contra o Paraná lá em Curitiba e o Santos ganhou o jogo é uma falta para bater com um jeito com um toque sutil o Sandro que bate muito forte também está colocado quem parte é o Argel pé direito na bola desviada vai para fora tocou pareceu no Pedrinho essa bola que já entrou evitando que o chute do Argel chegasse ao gol do Veloso fica com escanteio o time do Santos foi exatamente no Pedrinho o desvio vem a cobrança de escanteio a bola está sobrando ninguém chuta aí o Aguinaldo conseguiu bater mas ela continua dentro da área e o Palmeiras sai na tranquilidade do Júnior a bola vem para o Darcy o Darcy bota na frente lá vai o Darcy se mandou tentou a abertura para o Almir cortou bem o Dutra Darcy Almir que tem em comum e está legal não está impedido o Miller a torcida não gostou o Miller não gostou mas o impedimento está marcado ele ia ficar na cara do Veloso o Zéias continua no banco do Palmeiras ele sentiu câimbras por isso teve que sair de campo e o Zinho passou pelo técnico Luiz Felipe nem olhou para o treinador eu falava de Almir e Darcy que jogaram juntos no Grêmio foram campeões pela Copa do Brasil da Copa do Brasil jogando pelo Grêmio em 93 não ainda com o Luiz Felipe e depois jogaram o Santos também a bola foi para o Paulo Nunes o Dutra dividiu a bola ficou com o Paulo Nunes está impedido o Almir o juiz mandou seguir porque a bola está aqui na direita não foi para o Almir a bola foi para o Rogério o Rogério domina girou um belo toque de calcanhar buscando o Almir e agora ele fez a falta em cima do Baiano Copa 98 a Globo é mais Brasil Raider férias para os fãs da sua namorada você está vendo aí de novo o lance que o Baiano deu uma tropeçada ali o Almir ia ficando com a bola o juiz deu falta o Santos tenta partir para o ataque com o Adiel e o próprio Adiel acabou fazendo falta no Darcy o tempo vai passando o time do Santos não está conseguindo crescer e pressionar o Palmeiras as casas grandes coisa está cada vez mais verde o Palmeiras está melhor na partida agora inclusive estava estranhando até que ia sair o Darcy o Darcy está fazendo uma boa partida ele colocou mais um volante para marcar e segurar esse resultado olha o Paulo Nunes chegando caiu o juiz mandou seguir o Paulo Nunes reclamou para segurar esse resultado agora o Santos está faltando o Miller entrar no jogo o Miller não está fazendo uma boa partida está errando muitos passos está meio apático não se movimenta está esperando a bola no pé isso está faltando para o Santos a força do Miller Santos que vai tentando chegar com o Caico lá na direita faz o cruzamento olha o Miller tentou o desvio a bola vai caindo dentro do gol o Veloso voltou para o Adiel que se precipitou não teve calma para jogar essa bola para o meio da área o Santos ainda pressiona vem o Caico vai para o cruzamento outra vez Viola deixou passar caiu é pênalti o juiz diz que não o juiz diz que não o Viola reclama eu tive a impressão que ele ia mostrar a marca de pênalti por isso que eu disse é pênalti nem pelo lance o Viola ficou revoltado o Heid ele domina é empurrado por trás é pênalti não tem o que discutir foi pênalti claríssimo foi empurrado e ele nem segurava a bola vai lá ele é empurrado aqui ó ele domina e é empurrado a hora que o Arce chega chega tocando no jogador Viola está no chão o Aguinaldo está sentindo o Aguinaldo o jogo fica parado a coisa fica cada vez mais nervosa alguém jogou alguém jogou chinelo lá para dentro do campo dá uma olhada por outro ângulo agora nenhuma dúvida nenhuma dúvida é empurrado o problema do Pereira que é um bom árbitro um árbitro que inclusive participou de Olimpíada é que ele se acomoda ao jogo quando eu disse no meu comentário no primeiro tempo que ele se acomodou de realidade uma certa violência o que aconteceu no primeiro tempo é isso ele vem de marcar aquilo que ele tem que ver e ele estava próximo na jogada ele não marca ele ignora então essa situação complica aí a tendência da ir para frente o jogador do Santos sentir revoltado vai para cima dele vai reclamar olha lá já tem um reclamando já tem um falando eu acho que isso não é bom para o futebol como não é bom também para a torcida do Santos para o Santos Futebol Clube a torcida está jogando chinelo dentro do campo vários pares de chinelo foram atirados para dentro do campo isso só pode complicar a vida do Santos junto a CBF numa possível até interdição do estado da Vila Belmiro o juiz agora estourou um rojão ali dentro do campo nós já passamos de 25 minutos o árbitro veio aqui falar com o árbitro reserva para que a polícia tome uma providência lá atrás do gol do Veloso é claro que é difícil o time está perdendo o jogo mas o torcedor tem que se controlar torcer, gritar fora do campo mas não participar desse modo negativo do jogo porque isso só pode complicar a vida da equipe Copa 98 a Globo é mais Brasil Itaú Card o único com o Itaú de vantagens o Galeano o Veloso já tinha sido o Sandro os jogadores que tiraram os chinelos de dentro de campo aí o Veloso está enrolando para bater a falta o juiz vai dar cartão amarelo para o goleiro do Palmeiras aí o cartão amarelo para o Veloso está demorando para repor a bola o jogo vai virar uma uma guerra no bom sentido uma guerra vai ser manha para cá manha para lá o Veloso está reclamando que não consegue ficar tranquilo para bater o impedimento e aí Palmeiras bate rápido joga a bola para o Almir ele vem para cima do Sandro ganha o fundo faz o cruzamento se joga e corta o Marcos Basílio a verdade é a seguinte que o juiz também pediu policiamento e nenhum policial se moveu ali do meio do campo até o local onde se posiciona aquela torcida que joga objetos no Veloso vai para a conversa de escanteio o time do Palmeiras o Darcy fica dentro da área até agora o herói do jogo marcou um golaço o segundo gol do Palmeiras o tempo vai passando e o Palmeiras vai se classificando com esse placar de 2x1 e com um eventual placar de 2x2 o Arce faz uma onda danada para bater o escampeio irritando o Argel irritando a torcida do Santos vem para a batida o Arce é bola perigosa ela vai sobrar para o Pedrinho ajeitou pé direito bateu no Dutra voltou ainda do Pedrinho adiantou demais e não consegue evitar a saída Copa 98 a Globo é mais Brasil Brama Guaraná eles lá nós aqui 2x1 para o Palmeiras aqui na Vila Belmiro você quiser todas as informações da Copa acesse www.globonacopa.com.br é o endereço das organizações Globo na internet todas as informações sobre a Copa do Mundo da França que começa no dia 10 de junho com o Brasil e Escócia para você técnico Leão do Santos manda o time para o ataque Leão ficou revoltado ali no lance do pênalti em cima do Viola Leão a falar fica mais mais feio ainda viu porque estou cansado disso é o técnico Leão não quer nem comentar a arbitragem do Antônio Pereira da Silva mas a todo momento grita aqui no banco de reservas do Santos olha o Veloso o Veloso estava no chão isso é uma coisa perigosa que pode acontecer se o Veloso daqui a pouco disser que alguma coisa o atingiu o machucou a coisa vai complicar a barbaridade a polícia tinha que realmente tomar uma atitude ali ficar ali atrás do gol evitar isso colocar talvez alguns policiais no meio da torcida porque se o Veloso o que faz o árbitro Zé Roberto Wright se o Veloso disser assim me pegou uma pedra aqui eu não posso mais jogar ele aí tem que comprovar se ele disser e alegar isso e sair do jogo ele tem direito de substituição o que vale a palavra do árbitro de perceber que efetivamente aconteceu agora depois da segunda vez porque já havia sido pedido ao reserva que tomasse providências junto ao policiamento agora o policiamento está chegando lá em cima na arquibancada agora o Veloso tem que tomar cuidado porque ele realmente está muito exposto e se ele começar a fazer muita presepada muita palhaçada está arriscado e efetivamente tomar uma pedrada e sair gravemente ferido vem o Sandro Recondo a bola para o Zete o Zete domina com o pé direito olha para o ataque despacha a bola ela chega no Dutra Dutra domina gira e toca para o Helder a situação fica dramática aqui na Vila Belmiro para o time do Santos que vai com tudo para cima do Palmeiras buscando primeiro o gol de empate e depois o gol da classificação o Palmeiras está numa situação mais confortável olha o Caíco arriscando de longe Veloso pega nesta segunda estreia Torre de Babel a nova novela das oito aí o Palmeiras com o Almir é um jogador rápido enquanto você está revendo a defesa do Veloso o Almir vem para o campo de ataque joga a bola aqui na direita para o Darcy ele devolveu para o Almir não deixou o Argel a bola chegar Caíco procura botar velocidade no jogo abre da esquerda para o Dutra ele leva o Santos para o ataque o Adiel está bem aberto bola para o Adiel partiu para cima do Arce vem bem por baixo o Arce toca a bola ela sai arremesso lateral para o Santos o tempo vai passando passamos de 30 minutos um para o Santos dois para o Palmeiras na Vila a zaga do Palmeiras alivia a bola chega do lance o Helder o Miller pede bola lá dentro da área também o Viola o Helder joga na cabeça do Galeano Marcos Basílio tenta reaproveitar a Dutra briga por ela sobe o Pedrinho o Baiano subiu junto o Pedrinho tentou ligar e bateu mal na bola Copa 98 a Globo é mais Brasil linha Volkswagen 99 mais potência e segurança o Miller está reclamando de uma falta o Antônio Pereira da Silva chega no Júnior marca a falta e dá o cartão amarelo para o Júnior agora ganha um cartão o Júnior é o terceiro cartão para os jogadores do Palmeiras Veloso e Roque Júnior foram os outros dois Anderson que já saiu e o Sandro receberam cartões amarelos pelo time do Santos a falta vai ser cobrada lá pela direita do ataque Santista Baiano joga a bola dentro da área quem subiu para desviar ninguém tocou o último jogador batendo a bola apareceu um jogador do Palmeiras depois da batida do Baiano e o arremesso é exatamente para o Santos lá do outro lado Adiel movimenta com o Caico recebe de volta o Adiel tenta o lance individual para cima do Arce o Arce dá duro nele joga para fora é mais uma bola para o Santos agora é um escanteio o time do Santos vai tudo para dentro da área do Palmeiras é pressão do time da Vila Belmiro buscando o gol de empate para ter um pouco de força ainda no final do jogo o escanteio vai ser cobrado pelo Helder joga a bola fechada foi lá em cima o Veloso e caiu com ela casa grande a situação é dramática é drama total para o time do Santos Palmeiras com a experiência que tem com os jogadores habilidosos que tem e o contra-ataque tem também e vem o Júnior fez o lance prepara o cruzamento quem chega ninguém chega o jogo está muito na mão do Palmeiras Casagrande é o Palmeiras está marcando muito bem taticamente está perfeito o Santos não está criando nada precisa fazer dois gols e não cria o Miller está fora do jogo não entrou no jogo desde o início da partida e a marcação do Palmeiras está perfeita cada um marca o seu e só o Brognaldo então fica muito difícil para se criar para chegar na frente do Veloso e os dois gols que fizeram os jogadores que o Luiz Felipe colocou é coincidência o que vale é que a tática dele funcionou vem o Santos com o Helder arriscou o chute para o gol houve um desvio o Veloso tentou sair para evitar o escanteio estava muito longe estava complicado impossível a bola vai de novo para a linha de fundo o Helder dispara para bater o escanteio ele que chutou essa bola desviada no Rogério foi para bater o escanteio o Santos pressiona tem pressa Helder bateu e bateu mal o escanteio ele teve tanta pressa para correr que depois retardou tudo na cobrança do escanteio errada então o Palmeiras recupera com o Roque Júnior daí para o Almir sabe segurar a bola sabe correr com ela o Dutra deu duro caiu desviou e o juiz deu um toque de mão contra a equipe do Santos é uma falta bem no meio campo aí você vê como o Palmeiras claro não tem pressa nenhuma Arci encostou o Almir recebeu o Paulo Nunes está lá perto da área o Almir vem para a jogada do jeito dele ele vai leva vai driblando segurando no menor espaço ele arrisca o chute explodiu na defesa a reposição de bola é para o time do Palmeiras o Almir fica esperando lá dentro da área o Dutra está bem perto na marcação agora o Dutra deixa o Almir e encosta no Darcy o time do Palmeiras bate o arremesso com o Arci ele e o Darcy ficam tocando bola aí o Arci faz o cruzamento para a área Marcos Basílio tocou ela vem aqui para a entrada da área fica um lance perigoso mas espirrada ela cai com o Zete que liga o contra-ataque e joga a bola no pé do Miller quando ele domina o Júnior já chegou roubando o Helder parte para a disputa de bola o último toque é do Júnior o arremesso lateral é para a equipe do Santos o Helder pede para alguém encostar é o Marcos Basílio que se apresenta o Santos vai para o ataque mas não vai com aquele ímpeto com aquela pressão que seria necessária para dar uma assustada no time do Palmeiras e o passe ainda sai meio quadrado o Miller não consegue o domínio Helder também erra na cabeçada o Júnior domina e do outro lado você tem o Palmeiras apresentando aparentando muito mais tranquilidade sabendo muito mais o que é dentro do jogo olha o Viola aí ele vai para a arrancada caiu essa vez pareceu que fez mais espetáculo do que tomou a falta no cruzamento agora do Caí com a bola desviada e o Rogério foi dar um balão nela pegou todo errado e ela vai para fora escanteio Copa 98 a Globo é mais Brasil cerveja Kaiser comece a torcer abra uma grande cerveja Baiano na batida do escanteio tirou a defesa do Palmeiras e aí na tentativa de puxar um contra-ataque com o Pedrinho a falta foi feita e ficou sentindo o jogador do Palmeiras nós já vamos chegar a 35 minutos de jogo faltam apenas 10 minutos o Palmeiras está muito próximo de chegar a mais uma decisão da Copa do Brasil o Palmeiras já participou de três semifinais da Copa do Brasil além desta em 92 em 96 e em 97 só em 96 conseguiu ir para a decisão hoje na quarta semifinal está muito perto de ir para a sua segunda decisão da Copa do Brasil o Santos ainda vai lutando vai tentando mudar essa história domina o Baiano recua para o Marcos Basílio se apresenta o Caico o Dutra disparou lá na esquerda o Caico fica virado só para a direita e aí toca com o Marcos Basílio no meio o Helder agora sim a bola vai chegar aqui na esquerda onde está o Dutra ele domina recebe a marcação do Rogério e chuta em cima do Rogério o rebote é do Palmeiras é de Galeano Pedrinho segura aqui no campo de defesa vai prendendo bola deu para o Almir um passe todo errado do Pedrinho o Almir deu uma dura nele que é essa bola no pé para o Palmeiras poder ficar com ela segurar o jogo o Santos vai com as suas forças todas Argel por exemplo considerado um dos mais guerreiros do time vai para o ataque mas erra o passe o Santos vai mexer o Paulo Nunes arranca para o campo de ataque daqui a pouco o Pedro Bassan diz qual é a alteração que o Leão vai fazer a terceira e derradeira chegou o Sandro rasgando vai fazer o que o Leão Bassan o Leão vai tirar o Helder e colocar o Fernando camisa 16 a tentativa a última tentativa de deixar o time mais ofensivo o Fernando jogador de 20 anos revelado aqui no Santos também que é um meia ponta de lança um jogador que joga ou como meia ofensivo ou como centroavante é aí a opção não diria desesperada jogada mais única do Leão né Casagrânia é tem que atacar tem que fazer dois gols eu acho que ele deveria colocar talvez o Fernando faça isso ele tem que eliminar a sobra do Aguinaldo é eliminando a sobra do Aguinaldo a jogada fica mais fácil para o Santos fazer para criar para fazer o gol enquanto sobrar um jogador vai ser sempre difícil porque o Miller não está no jogo o Santos está faltando criatividade e tem esse livro que o Aguinaldo chega sempre antes e consegue cortar o jogador agora uma falta do Marcos Basílio em cima do Almir e aí a alteração a entrada do Fernando camisa número 16 a saída do Helder o técnico Emerson Leão faz a sua alteração derradeira no jogo e aquela para mostrar qual vai ser o espírito do time a partir de agora nesses menos de 10 minutos finais partir com tudo para cima do Palmeiras é uma missão das mais difíceis para o time do Santos o Palmeiras tem uma falta perigosa com o Arce ali pela esquerda do ataque ele partiu bateu e ela foi para fora Copa 98 a Globo é mais Brasil Raider férias para os fãs da sua namorada olha aí o Arce tentou pegar o Zete desprevenido o Zete estava atento a reposição do goleiro do Santos é muito rápida ele busca o Caico do Caico a bola chega no Fernando outra vez o Caico o Miller está mais no meio saiu um pouco ali da área onde ele estava sendo muito marcado talvez passe a ser o armador do time do Santos e aí ele vai chegando com o Viola virou o Viola tentou um lance individual a bola foi tocada pelo defensor do Palmeiras vai sair a escampeio de repente ele puxa o Miller realmente para sair daquela posição de ficar de costas para a defesa adversária é uma tentativa o Miller tem um bom toque de bola toca e passa talvez na velocidade do toque consiga envolver a defesa do Palmeiras a torcida do Palmeiras é pequena mas essa altura é absolutamente feliz aqui na Vila Belmiro como a torcida do Palmeiras em todo o Brasil vai já quase comemorando a classificação a do Santos tem alguma esperança ainda nos pés de um Miller de um Viola jogadores que sabem decidir uma partida vem para a cobrança de escanteio com o Caico a bola viaja quem subiu Argel sobrou para ele trouxe para o pé esquerdo não bateu para o gol deu para o Adiel agora sim a bola na área Veloso antes do Viola a mão de Veloso e o contra-ataque é do Palmeiras vem o Pedrinho esperto jogando com o resultado partiu nada deu um pique aí segurou agora a jogada é bem feita grande passe do Darcy para o Almir vai para cima do Dutra faz o cruzamento Zetti cai com a bola aqui está dando o Palmeiras 2x1 jogando na casa do adversário depois do empate 1x1 no Parque Antártica no Rio de Janeiro Vasco e Cruzeiro vão empatando 0x0 no primeiro jogo o Cruzeiro ganhou em Belo Horizonte 2x0 está dando o Cruzeiro que pode perder por 1 agora é o Almir contra o Resto e ele fez a jogada bateu para o gol mas o Zetti defendeu nesse momento Palmeiras e Cruzeiro estão indo para a decisão da Copa do Brasil e curiosamente o Santos e o Vasco para mudarem essa história ambos precisam de dois gols o Vasco se fizer 2x0 ainda vai para os pênaltis aí a precipitação do Dutra tentando salvar a pátria e jogando a bola para fora está vendo aquela jogada do Argel onde até ele teve uma habilidade de atacante aí não dava para chutar jogou no Adiel e veja como foi esperto o Veloso a bola estava chegando no Viola soco salvador ali do Veloso e daqui a pouquinho a terceira modificação na equipe do Palmeiras vai sair Paulo Nunes para a entrada de Júnior Tuchê camisa 14 e o zagueirão do Palmeiras isso já não é nem fechar né Casagrande é uma substituição que não dá para comentar se é tático que é para defender realmente fechar esse resultado e acabou classificar o equipe para a final para o jogo e ainda põe mais um dentro da área só pode fazer 3 substituições se pudesse fazer mais talvez entraria um outro zagueiro sem criticar o Luiz Felipe eu acho que está na dele é isso mesmo para classificar a equipe olha a jogada do Santos não tem dúvida o Luiz Felipe é um técnico que não está nem um pouco preocupado se está bonito ou está feio ele vai sair daqui classificado é essa dele exatamente e tem que fazer tudo o que for possível para classificar a equipe é que o meu comentário é de um ex-atacante então é difícil você como ex-atacante gostar de fazer gols e ver entrar começar a entrar zagueiro, volante você sempre faz um comentário na finalidade de atacar mas a substituição dele o que ele está fazendo é certíssimo enquanto você está revendo aí alguns lances bonitos do jogo como essa saída de gol do Zete depois do cruzamento ele foi buscar classicamente muito bonito aí a entrada do Júnior Tuchê olha o tamanho do Júnior Tuchê forte toda a vida tem 20 anos de idade 1,78m 70kg e desses 70kg deve ter uns 60kg de músculos e de força e Leão pedindo para o time todo para o ataque a cada vez que o Santos vai para frente ele também se levanta como que tentando orientar cada passe do time na busca do gol o tempo vai passando a situação vai ficando crítica você diria que essa altura no futebol não dá para dizer isso mas é impossível você não diria mas quase impossível Casagrande é quase impossível não pelo resultado mas pelo que o Santos está apresentando não está criando nada então é difícil criar o que não criou em quase 90 minutos criar em 5, 6 minutos criar e concluir aí chegou o Júnior com toda a determinação deu um bico na bola jogou para fora é mais um escanteio para o Santos e aí fica toda congestionada a área do Palmeiras o Santos vai para a batida do escanteio o Baiano é que está ajeitando o tempo vai passando o Santos vai correndo vai tentando alguma coisa vem a cobrança do escanteio a bola ainda fica ali passeando pela área subiu o Júnior Touché tocou na bola deu para o Júnior ele vem embora o pique do Júnior é bom ele chega tem aqui no meio o Almir mais pela direita o Rogério mas ele passou a bola para o Adiel Adiel fez o corte botou a bola no chão rola para o Sandro os zagueiros do Santos estão todos no campo de ataque recebe o Miller tenta um lance individual jogou dentro da área se esticou o Galeano e conseguiu o corte o time do Palmeiras é um time absolutamente determinado disposto a segurar esse resultado até o final do jogo e levar a classificação para São Paulo Domina Dutra o Santos vai chegando o cruzamento do Dutra vai na mão do Veloso que sai e faz a defesa o Kleber eu tinha falado antes que uma da possibilidade do Santos era eliminar a sobra o Aguinaldo estava sobrando agora são duas sobras agora sobra o Aguinaldo e o Júnior Touché então a dificuldade do Santos é muito grande tem dois jogadores para cortar a bola de fundo três jogadores marcando na frente mais dois zagueiros quer dizer está muito difícil o Santos furar esse bloquinho que o Luiz Felipe colocou o Sandro vai chegando levando o Santos para o campo de ataque deu no Adiel recebeu de novo trouxe para o pé direito jogou dentro da área Viola ajeita procura alguém para rolar a bola deu para o Fernando ele bateu Veloso pegou largou e foi buscar o banco do Palmeiras está todo agitado você viu agora há pouco o Filipão gritando o Ozeias gritando também o Paulo Nunes agora você revê o chute do Fernando o Veloso largou o Viola ia chegando mas o Veloso foi bem na bola o tempo vai passando o jogo vai chegando ao seu final o rebote é do time do Santos dois a um para o Palmeiras o empate não serve para o Santos se o jogo terminar dois a dois o Palmeiras vai estar na final ainda Miller tentou arrancar para cima da marcação do Pedrinho foi falta nele com pressa ele já bateu para o Baiano devolveu para o Miller vai lutando o Santos até o último segundo com todas as suas forças pelo menos tentando mostrar para a torcida a força de vontade dos jogadores olha o Argel arriscou e ela passou por cima do gol os jogadores estão lutando Cleber estão correndo atrás é que a equipe não se encontrou naquele dia que não deu certo deu certo por 10 minutos até a hora que fez o gol o gol do empate do Palmeiras do resto o Palmeiras conseguiu controlar se defendeu mas os jogadores estão lutando não se pode condenar os jogadores nem o Leão por uma eliminação da Copa do Brasil até porque perdeu para um grande time que é o do Palmeiras com um grande técnico que é o Luiz Felipe e dois times que jogaram até a última gota de suor o jogo inteiro olha o Santos ainda chegando com o Viola quer dizer ninguém vai reclamar nunca da correria da vontade dos jogadores os dois times quem chegasse a final merecia parabéns chegou com luta principalmente contra um treinador que é acostumado a classificar equipes para esse tipo de torneio chegar a final que é o caso do Luiz Felipe Luiz Felipe que é bicampeão da Copa do Brasil em 91 ele foi campeão como técnico do Criciúma e em 94 como técnico do Grêmio ele quer o fim do jogo o Paulo Nunes está ali do lado dele o cruzamento vem para a área o Júnior Tuchê não quer nem saber para que lado está virado o importante era bater na bola e mandou essa bola para fora do estádio da Vila Belmiro de verdade ela saiu para fora do estádio mesmo vai para a cobrança de mais um escanteio o time do Santos daqui a pouco a gente vai acompanhar o jogo de lá está um pouco mais atrasado os momentos finais de Vasco e Cruzeiro outra decisão olha a cobrança olha a falta um gol o juiz vai em cima para ver ele está dando um gol gol de Argel do Santos ele foi lá em cima o Camisa 2 para cabecear firme marcar o terceiro gol dele na Copa do Brasil empata o jogo o Santos agora vai para cima a torcida a torcida se acende eu tive uma certa dúvida na hora do gol porque o Antônio Pereira correu lá para dentro mas era para ver se ia ter briga lá dentro pela bola né Wright exatamente o Veloso foi para pegar assim como o Miller agora veja como é que é a história do Águia o pênalti não marcado se fosse 2x1 não teria influência no resultado agora o pênalti não marcado nesse resultado de 2x2 ele influiu diretamente no resultado da partida e encerra o jogo na Vila Belmiro 2 para o Palmeiras 2 para o Santos 1x1 em São Paulo 2x2 aqui o Palmeiras fez mais gols fora de casa 1 de Narci 1 de Oseias pelo Santos Viola e Argel 2x2 no placar o Palmeiras é finalista da Copa do Brasil 98 espera Cruzeiro e Vasco está mais para o Cruzeiro São Januário Lincoln Gomidi agora para todo o Brasil finalzinho da outra semifinal aqui em São Januário por enquanto vai dando Cruzeiro na final da Copa do Brasil 98 0x0 o Vasco pressionou o jogo inteiro mas o Cruzeiro veio muito bem arrumado pelo técnico com 3 volantes vai segurando o Vasco e vai partindo para o contra-ataque olha o Gotardo para cima do Odivan o Palmeiras classificado para a final o Cruzeiro quem sabe chegando lá olha o ataque caiu bateu de fora boa defesa do Caetano o Vasco vai caindo dentro de São Januário olha onde está o Luizão Ramon Pedrinho perde na esquerda jogo nele marcação do Russo lateral direito do Cruzeiro Juninho tem o Pedrinho se quiser veja só o Cruzeiro como esse lance dá uma ideia do que foi o jogo sempre muito bem na marcação o time do Cruzeiro e agora no contra-ataque tentando o gol para fechar a classificação bola pelo alto vem bem o Cruzeiro Marcos Paulo ajeitou colocou na área o toque está impedido o Bandeira aqui levantou a bandeirinha mas o Apto mandou seguir aí o Vasco 42 0 a 0 olha o Pedrinho tenta a finta para cima do lateral direito o Russo a bola pegou nele vai para a linha de fundo é escanteio o Vasco tentando pelo menos marcar um gol e depois marcar mais um porque com 2 a 0 o Vasco levaria a decisão para os pênaltis já é alguma coisa evidentemente mas tem que sair um gol agora 42 e 28 calada a torcida em São Januário e agora o Felipe recebe o cartão amarelo porque não queria levantar a meia conforme a lei manda está certo o juiz em dar o cartão amarelo vamos ver o escanteio bola vem cruzada vem na curva sai Paulo César grande figura no jogo também sai jogando rápido pelo Cruzeiro o Ricardinho não tem ninguém no ataque tem que segurar travou toca de lado bola no Marcelo matador cruzeirense Marcelo passou o Russo o Alex está pelo meio bom ataque do Cruzeiro olha o Russo botou para trás a bola passa por todo mundo não chegou no Marcelo nem no Caio que vem correndo um pouco mais atrás esse é Ramon desespero do Vasco o Palmeiras já está na final vem o Luizão traz para o meio passa em opção Luizão bota para a área passou pelo Gotardo olha a bicicleta para o gol a bola passa sai esquerda do goleiro o Paulo César vai para a linha de fundo veja o Ramon aí ó a tentativa bonita do Ramon passou perto do ângulo esquerdo do Paulo César outra vez para você no detalhe da câmera da Globo como ela passou tirando tinta da trave é sendo um golaço o Lincoln finalmente o Reginaldo vai entrar mas quem vai sair é o Marcos Paulo e não o Russo como pretendia inicialmente o técnico Leverú 43 e 50 o Palmeiras já está confirmado empatou com o Santos 2 a 2 aqui vai dando cruzeiro Minas e São Paulo fazendo a final da Copa do Brasil mas vem o Vasco pela direita Maricá Cruz a bola vem alta demais chega no Pedrinho para trás é bom o lance olha o Vasco chegando bola para trás mal do Galvão ajeitou bateu fica na máquina cruzeirense foi assim o jogo inteiro Odivan de fora bate mal na linha de fundo joga para fora tentativa do Vasco chegar ao gol do Paulo César olha o tempo olha a galera do Vasco que veio em grande número ficou muita gente do lado de fora aqui em São Cristóvão bairro onde fica São Januário muita gente mesmo está aí o Cruzeiro o técnico o técnico Leverkoop mandando mais um jogador para o campo de jogo aí a galera campeã brasileira campeã carioca vai assistindo o Vasco dentro de sua própria casa sendo eliminado pelo Cruzeiro numa semifinal o Vasco nunca passou de uma semifinal da Copa do Brasil e é a segunda vez que o Vasco sai de uma semifinal na Copa do Brasil derrotado pelo Cruzeiro em 93 e em 96 e o Cruzeiro por coincidência passou pelo Vasco nesses dois anos e foi campeão foi bicampeão em 96 e vai repetindo a final contra o Palmeiras olha o Vasco 45 e 20 esgotado o tempo regulamentar aí o Cruzeiro para o ataque Arnaldo o Dacildo é um ato que dá muito cartão amarelo mas no jogo ele foi bem né aí o impedimento o ataque do Cruzeiro aí o Vasco vai dando o Cruzeiro o Cruzeiro e o Palmeiras vão fazer a final da Copa do Brasil Magna a galera pede Edmundo agora não dá né Edmundo está lá na França e não joga mais pelo Vasco Edmundo vai tentar o Penta para todos nós brasileiros Arnaldo o ataque foi bem o Dacildo Morão foi muito bem o Dacildo Morão que costuma mostrar muitos cartões amarelos mostrou seis cartões nesse jogo manteve a disciplina no jogo conteve qualquer tipo de exagero no aspecto disciplinar a pressão era muito forte o estado de São Jornal lotado mas ele conseguiu o que o jogo ficasse do 0 a 0 tendo uma boa metragem e tendo um resultado com maior lisura o Vasco não pode reclamar em nada a sua desclassificação e parabéns ao Cruzeiro que teve uma atuação tendo um do seu capitão Gotardo o melhor jogador em campo 46 e 40 1 e 40 além do tempo vai terminar Dacildo Morão vai dar ao Cruzeiro a vaga na final da Copa do Brasil 98 o Cruzeiro que na década de 90 é um papo a títulos campeão da Supercopa sem Guilherme vai refazer a final com o Palmeiras aquela mesma final de 96 Tomara né o jogo não acabou ainda mas eu sinto segurança nesse momento vem o Cruzeiro bicampeão da Supercopa bicampeão da Libertadores bicampeão da Copa do Brasil rumo ao trio o Cruzeiro vai fazer a final contra o Palmeiras a final da Copa do Brasil 98 nem sabe um gol agora olha a jogada do fundo Caetano ficou a bola escapuliu quase o Cruzeiro faz o seu gol e aí o Vasco teria que marcar 4 eu repito o Vasco precisava vencer com 3 gols de diferença para ir na final vamos lá o Cruzeiro bicampeão mineiro corre atrás do tri em Minas Gerais corre atrás do tri da Copa do Brasil final de jogo tem Minas na final o Cruzeiro mais uma vez fazendo com o Palmeiras a final da Copa do Brasil 98 vamos aos estúdios da Globo com Léo Batista Copa 98 a Globo é mais Brasil muito bem Lincoln o Gol Mid dois jogos esta tarde pela Copa do Brasil Palmeiras e Cruzeiro são os finalistas em São Januário Vasco e Cruzeiro você acompanhou foi 0 a 0 e em como se lembra você em Belo Horizonte o Cruzeiro ganhou de 2 a 0 portanto 0 a 0 então Cruzeiro finalista Palmeiras e Santos 2 a 2 na Vila classificado o Palmeiras porque no primeiro jogo em São Paulo houve um empate de 1 a 1 portanto o time do Santos fez um gol fora de casa e o Palmeiras hoje na Vila Belmiro também fora de casa fez 2 portanto classificado o Palmeiras vamos então rever os 4 gols deste jogo com Kleber Machado bola de pé direito para a área cabeçada lançamento é bom para o Paulo Nunes ele vai chegar está nas costas do Sandro cruzamento para a área o Zéias vamos ver como é que chega o time do Palmeiras que bomba que golaço Darcy momentos finais de Vasco e Cruzeiro outra decisão olha a cobrança olha a falta o gol e fique agora com o capítulo inédito de Era uma vez Copa 98 a Globo é mais Brasil Futebol 98 oferecimento Itaú Card o único com o Itaú de vantagens Brahma Guaraná o Ronaldinho lá a Ivete aqui linha Volkswagen 99 mais potência e segurança cerveja Kaiser comece a torcer abra uma grande cerveja e Raider férias para os pés da sua namorada e aí gente tem 0900 700 500 é o seu número da sorte e sorte todo mundo tem a gente tem que acreditar levar fé porque hoje pode ser o seu dia vamos agora ao nosso primeiro sorteio vamos lá vamos ver lá todo mundo torcendo a gente acredita que pode ser seu são 500 gols olha lá no telão vamos ver os últimos números são 3953 3953 e a cidade é meu Deus do céu Porto Alegre mas bagulho tu ganhaste gente são 500 gols e um com certeza vai ser seu agora olha só o conselho que eu te dou vai reservando um espacinho para a sua sorte continua ligando porque amanhã gente amanhã é domingo amanhã são 22 gols 20 no domingão do Faustão e mais dois nos sai de baixo e um vai ser teu leva fé um beijo até daqui a pouco porque eu volto com mais um gol 1000 MI pra você beijinho tchau Globo um caso de amor com o Brasil nesta segunda estreia Torre de Babel era uma vez oferecimento destaque destaque é mais destaque pra você você é uma mulher fantástica meus filhos meu pai perceberam isso muito antes de mim será que afinal eles não estão com a razão será será que afinal ou a se E aí 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 E aí